Salve família, ligado aqui no Pó de Poucas, uma boa noite, tudo bem Andy? Boa noite, Tutu. Tudo bem? Graças a Deus e você. Você não vai perguntar se eu tô bem? Ah, agora sim, obrigado. Educação, né? Obrigado. Começando mais um Pó de Poucas aqui, mas antes da gente chamar o nosso convidado ou a nossa convidada, temos que falar dessas pessoas que vêm patrocinando o Pó de Poucas, certo Andy? Positivo, meu brother, manda ver. É o seguinte, você que quer fazer um evento, um aniversário, tá? Está com preguiça de cozinhar, enfim, nós temos a solução, certo? A Bela Notte Gastronomia, tá? É um buffet a domiciliar, gente. Você entra aqui no Instagram deles, tá? Clicou, já cai na página, você chama no WhatsApp ou no próprio direct, você acaba fazendo o orçamento, tá? E se você vir pelo Pó de Poucas, o nosso querido Evandro, né? Que é o dono dessa incrível empresa, vai fazer um grande desconto, né Andy? Positivo. Quanto? Ah, eu não sei. Aí depende do Evandro, né? Vai depender do Evandro, aí já não é com a gente. Certo, Andy? Perfeito, é isso aí. Olha, temos pizza, temos massas, temos saladas. Se você está com preguiça até de comprar refrigerante, o nosso querido Evandro da Bela Notte Gastronomia compra para você, certo? Então você vindo pelo Pó de Poucas, você vai ganhar um grande desconto, certo família? Então não perca tempo, né meu querido Andy? Positivo, não perca tempo. Bela Notte, sabor que chega até você. É isso, uma delícia. Eu estou louco para experimentar a pizza de abobrinha que ele faz, Andy. É uma delícia. Caralho, essa daí eu também quero, deve ser boa mesmo. Bom, vamos falar agora, família, da TK Streetwear. Pessoal, descubra o seu próprio estilo com a coleção e linha de vestuário da TK Streetwear. Você não vai se arrepender. Corre lá no Instagram, olha lá tudo que tem de produto. Meu, chinelo, camiseta, boné, moletom, enfim. Tudo que você precisa para compor o seu look, a TK Streetwear tem para você. Vai lá no Instagram, TK Streetwear, arroba TK Streetwear. Meu, navega lá na página, eu tenho certeza que alguma coisa vai chamar a sua atenção e você vai curtir demais. Fechou, bigodeiras? Eu acho incrível essa marca. Curto pra caramba também, inclusive estou vestindo uma camiseta deles aqui, olha. É uma longline, top demais, do The Camillion. Beleza? É isso, eu estou com fome, estou sentindo fome. O que a gente faz agora, hein? Cheirinho de frango no ar. Hum, que delícia. Com aquele molhinho maravilhoso. Gosto, gostou, né? Eu adorei. Bom, né, cara? Virei fã, real. É isso, família. Seguindo com os nossos patrocinadores aqui, frango de oz. Você que é da região de Osasco, não pode deixar de comer no frango de oz. Não pode deixar de comer no frango de oz. Frango sequinho, suculento, acompanha os molhinhos que... Olha, cara, eu sou suspeito de falar, ah, lógico, tu está patrocinando, você tem que falar bem. Não, real, família, real mesmo. Por favor, entre no Instagram, no frango de oz. Gente, peçam, façam o seu pedido. Se for ruim, a gente devolve o dinheiro. É isso, família. Então, ó, pode pedir pelo iFood, pelo Rappi. A gente vai deixar o link e o telefone da loja na descrição, tá bom? Frango de oz, o novo frango frito de Osasco. Ó, vejo a hora, cara, vejo a hora. Finalizando os nossos patrocinadores, desculpa, eu estou meio gago, mas faz parte do entretenimento aqui. Certo, Andy? Positivo, boquinha de chupadedão. Família, você que está solteiro, solteira, ou independente se você está casado ou não, temos uma solução. Você gosta de uma baladinha? Gosta de requebrar? Cheira o corpíteo? Ou ficar de boa tomando o seu gorazinho enquanto o pessoal se diverte, dança e curte um som. Isso. Ouvindo bons DJs, ouvindo bons MCs, ouvindo boas duplas sertanejas. Meu, o lugar certo para você é a Eden Club, família. A Eden Club vai estar aqui na descrição também. Clica lá, o Instagram tem todas as informações, lista VIP, desconto nos drinks. Pode falar que veio pelo pó de poucas, você vai ganhar, ó, desconto nos drinks. Meu, você gosta de tomar um, sei lá, um gizinho, uma própria cervejinha, um uísque? Fala, ó, vem pelo pó de poucas. Vai estar anotadinho no meu nome, ou do Andy, ou no próprio pó de poucas. Positivo. Você não vai ter tanto gasto, vai ter desconto. Todo mundo gosta de um descontinho, principalmente numa balada. Exatamente. Às vezes você está duro, você fala, hum, peraí. Quero levar uma gatinha, quero impressionar. Fala que veio pelo pó de poucas, meu. Você vai conseguir se divertir muito bem com a sua companhia. E outra, está fazendo aniversário? Fala que você quer uma lista VIP. Vai ter um tanto de pessoas que você pode colocar. Você pode ganhar drinks de graça, uma própria garrafa do seu sabor favorito, que seja o uísque, que seja... É, cara, é muito boa. É uma vantagem muito incrível. Você quer um ambiente mais reservado? Tem mais de 10 camarotes. Cabem até 12 pessoas confortáveis, gente. Pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade. Mas tudo clicando aqui no arroba é the club. Tá? Seguem a página, pelo amor de Deus. Excelente. Manda direct. Tem um WhatsApp, certo, Andy? Positivo. Fica à vontade para falar. Não, é só isso. Pessoal, prepare-se para uma experiência inesquecível. Esse é o seu recado. Esse é o meu recado. Adorei o seu recado. Boa, né? É inesquecível. É isso aí. A balada começa um pouquinho mais tarde, mas vira a noite. Olha quanto tempo que eu... Bora cestar na Eden. Eu quero. Bora? Eu quero. Vamos cestar na Eden. Aqui, ó. Fechou. Ó, Eden Club, estamos chegando, certo? Não esqueçam. Sigam a página, gente. Sigam a página. Aniversário, tudo. Ou lista VIP. Não precisa nem fazer aniversário às vezes, tá? Só fala que veio pela Podpocas, meu, que você vai ter uma vantagem incrível. Gente bonita, drinks deliciosos e bebidas geladas. Cerveja gelada. Cerveja gelada, tudo delícia. Andy, agora vamos para o nosso convidado ou a nossa convidada? Pra já. Partiu o Podpocas Cast agora. Fala, família. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que saudade. Bigode, boa noite. Ah, uma saudade imensa de você, cara. Quantos dias para estar aqui? Eu sei, você me ama. Eu também te amo, cara. I love you. Obrigado. Família, estamos com um convidado hoje muito incrível. Mano, eu estou a semana inteira te enchendo o saco, né, velho? Ah, imagina. Não dormiu, meu. Puta que... Me ligava três horas da manhã e falava. Falei, calma, tá tudo certo. Foda, velho. Fica em paz. E o pior, cara, que eu estava mesmo realmente nessa situação. Um medo absurdo, velho, de falar com o cara. E o medo, ele não vim, mano. Vai vim. Mas beleza. Deu tudo certo. Família, espero que vocês gostem desse cara. Eu zerei a vida. Estou tranqs aqui. Para mim está de boa já. Não posso fazer mais nada. Posso sair daqui amanhã já e Deus me chamar que acabou. Está de boa. Fechou? Fechou. Para cima? Posso, posso, posso? A vontade, meu querido. É todo seu. Uma salva de palmas, inclusive para você que está em casa, para o nosso querido amigo e convidado, Rodrigo Lima, do Dead Fish. Ó, que satisfação imensa. Qual é, rapaz? Pô, te enrolei, né, Anderson? Não, eu entendo, né, cara? O cara saiu daqui e foi fazer uma turnê na Europa. Beleza, está perdoado, mano. Sim, foi mal, cara. Mas eu normalmente atendo rápido. Obrigado pelo convite aí, rapaziada. Ele falou, foi mal? O que foi mal, cara? A gente entende. Porra, é o Dead Fish. Mas não, gente, vamos parar a turnê aqui. O que é que a gente falou no Podpocas? Vamos deixar esse corte, mano. O Rodrigo Dead Fish pediu desculpas para o Podpocas. Já tem um corte. Primeiro corte garantido. Da nota do time aí, Johnny. Rodrigão, bem-vindo, irmão. Obrigado por ter aceitado o convite. Mais uma vez, valeu pelo convite. Estamos felizes pra caralho. Estamos juntos, estamos nessa. Principalmente contar a sua história, falar um pouco de rock. E, mano, o projeto que ia vir o ano passado faliu, tá, cara? Só para você saber. É, eu queria falar sobre o futebol de várzea. Eu queria falar menos... Hoje em dia eu tenho mais vontade de falar de futebol do que falar de música. Sério, mano? Eu ia repetir muito, né? Eu falei tanto de música a minha vida inteira, né? Quero falar umas besteiras também sobre futebol, futebol de várzea. Eu imagino, mas o futebol na situação atual não me dá vontade de falar, viu, cara? Está uma situação tão complicada no futis, mano. Eu ainda amo muito o Flamengo. Eu ainda amo muito... Você é mengão, mano? Eu sou flamenguista, cara. Moro ali, proximíssimo do estádio do Parmeira. Do Parmeira. Então, já engoli um monte de sapo ali nos últimos anos. Mas, continuamos. Mas, cara, é muito complicado falar de futebol brasileiro, falar da estrutura, falar até de alguns atletas. Pois é. E agora chegou o gringo aí, mano. O John Textor lá está atacando o pau em todo mundo lá. E CPI aberta. Ninguém sabe o que vai rolar essa parada. Sei lá, velho. Mano, é estranho, né? Um gringo ter que vir para botar a mão nas coisas e surgir todo mundo se mexer para investigar. É meio... Sei lá, é meio louco isso, mano. O futebol é uma lavanderia zona no mundo hoje em dia, né, cara? E... Ainda mais esse futebol moderno aí que a gente tem, né? E, cara, eu acho que vai surgir um tanto de coisa. Mas, no final das contas, eu acho que nessa seara do futebol, todo mundo vai se resolver bem ali, vida que segue. E o que você acha dessas casas de apostas? Você acha que o jogador se entrega mesmo, assim, e fala, meu, Rodrigo, você é lateral, na moral, dá uma chinelada para você tomar um amarelo, coloquei milzão, a gente vai pegar 50. A gente vai te dar... Cara, você já ouviu falar do escândalo do campeonato italiano? Pô, mas... Os 80, 90? Eu não sei a fundo, mas sim. Antes da operação mão limpa? Sim, sim. Era mais ou menos isso, assim. E eu descobri... Tudo é bete, né? Tudo bete. Tudo é bete, tudo... E eu, cara, é aquilo que eu falei, é uma lavanderia daquelas grandes, né? Uma sanca sec do futebol, mano. Uma lavanderia grande, enfim. Que nem precisava, né? E fico cada dia mais... Com os dois pés atrás. Com os dois pés atrás, sabe? Apesar de amar o futebol profundamente, desde sempre. A gente ama futebol. Ah, demais. Cara, e é tão complicado você pagar, tipo, sei lá, 400 pão numa camisa linda do seu time. E você vê umas barbaridades dessas, né? A gente já viu muita... Eu não pago. Se entregando tudo, você fala, caramba, meu, será que tá otário na minha testa? Porque a gente ama futebol. E vai começando a se sentir um idiota, né? Você fala, não, não consigo mais ir no estádio. Pô, pagava ingresso. Porque não é só ingresso, né? Você paga o lanche e depois você come. Cara, custa muito caro. É muito caro. Custa muito caro. Era pra ser... Eu fui no Pacaembu durante muitos anos. Eu, apesar de flamenguista, eu colava com um amigo que era da camisa 12 do Corinthians. Sei. E a gente ia ver... Isso, cara, começamos nos dois mil. Morava aqui no centro, aqui na região central. Cara, era um tesão, assim. Parar na Praça Charles Miller. Mesmo não sendo meu time, a energia, o frisson ali, né? Da torcida do Corinthians. E, cara, era genial. E eu vi isso se perdendo, cara. Depois do Pacaembu fechar. E depois dessa coisa da Copa. E, meu, sei lá. Enfim. É bizarro, cara. Futebol, eu tô... É, a gente não sabe o que é verdade hoje, né? Se o cara tá tendo só uma partida ruim. Ou se ele tá envolvido com alguma coisa. Isso é ruim, né, meu? Sim. O que você usou de exemplo é porque a gente tá ainda usando como Morumbi, né? Sim. Porque se você pega as novas arenas, cara, tá fudido. É um ingresso de 150 pau, um setor barato. É caro, né? Fora o que você vai comer carro e tudo. Eu, como flamenguista, cara, eu vi a negritude desaparecendo dos estádios. Dos preços, os mais pobres. E eu fui em geral, cara, do Maracanã. Apesar de ser capixaba, eu ia... Cara, era uma loucura, assim. O ingresso custava, sei lá, preço de hoje, 10 contos, 7 contos. Que delícia, né? Um baratinho. Saca. É, quando eu fui eu pagava muito. E era outra coisa. E agora eu tive no Flamengo e Corinthians. No ano passado, com o Renato da NDR, uma banda de ar de cola lá do Rio de Janeiro. É completamente outra experiência, assim, outra vivência do Maracanã Novos. Só a galera elitizada, né? Bizarríssimo. É igual no palestra. Ingresso caríssimo. É. Você entra no palestra lá, eu fui fazer o passeio com o meu filho, meu filho é palmeirense. Fui fazer o tour lá com ele e tal. Cara, é impressionante. Não é mais aquela torcida... Eu fui no Parque Antártica. Raizona. Eu fui num jogo com a minha antigão. No Parque Antártica. Eu cheguei aí também. É. Cheguei. Aí fui reconhecido e... Prazer, fiquei com medo. Já saí fora. O Rodrigo lá, do Dead Fish, eu falei, é. E a Tupi atrás de mim, assim, eu falei, bom, acho que tá na hora do embora. Mas, cara, esse filho da puta é Flamenguista. Exatamente. No meio da torcida do Palmeiras é complicado. Tá fazendo o que aqui, velho? Veio secar, mano. Pô, eu fui segunda-feira no jogo. Foi estreia do Valdívia. Eu vi o Valdívia jogar no Parque Antártica. Nossa. Ele meteu uma bola na trave, assim, eu tava atrás do gol, né? Meteu uma bola na trave, assim, eu falei, puta, eu mandei um puta. Aí os caras do lado, tudo assim. Puta, como assim, puta? Os caras já começaram a me filmar ali. Era Flamengo e Palmeiras? Flamengo e Palmeiras. Ah, tá. Entendi. Eu fiquei longe da torcida lá num cantinho. Nossa, você é 13 mesmo, hein, velho? Mano, você fica... Torcida adversária, velho. Tentei ficar ali. É complicado isso. Você é louco, mano. E esses dias fui com o nosso produtor, empresário, amigo e sócio, André Pastura, me levou lá num jogo de Libertadores, no Allianz. Pô, Libertadores é legal. Achei ótimo ver o jogo, assim. Não, é legal de ver. Muito legal. Muito legal. Mas é... A mancha verde, a torcida do Palmeiras tava lá, tá do outro lado, assim. A visão é muito boa, né? A energia é outra, assim. É. A visão é muito boa do campo. Em todo lugar que você estiver lá, você consegue ter uma visão maravilhosa do estádio. Muito bom. Isso, você fala um preço bom, né? Tipo, você vai no Morumbi hoje, por ser longe... Tipo, um amigo meu palmeirense, que o Palmeiras, ano passado, acho que jogou lá no Morumbi, ele postou uma foto e falou assim, meu, bem-vindo aos anos 90. Tá ligado? Palmeiras, você tem uns 45 anos. E tipo assim, quando eu vou no Morumbi, cara, eu me lembro assim, tipo, 98, 99, uma coisa tão raiz, né? Verdade. E hoje essas arenas são tão, putz, pra frente, vamos dizer assim, camarote de tudo que é lado, comida japonesa ali, comida chinesa ali, você fala, caralho, que maluco é isso? Né, cara? Não tem essa... Não tem só o anel, né? Torcida batucada, sei lá, fogos... Mas não tem essa sensação mais exatamente, porque as pessoas que frequentam hoje são pessoas que têm um poder maior que exitivo e elas querem uma tranquilidade, um conforto, uma segurança que não tinha. Não é ruim ter conforto. Não, de jeito nenhum. A grande questão é gentrificar, sabe? É tirar do povo... Porque o futebol é uma cultura muito forte. Sim. Não só no Brasil, mas ela é muito forte no mundo. No Brasil, na Argentina, na Inglaterra, na... No Peru, na França, etc. E se você tira essa energia de base popular, assim, eu acho que você vai acabar virando nada contra a NBA, que amo, nada contra essas ligas estadunidenses e tal. Viram franquias, deixam de ser futebol. Vira uma coisa de entretenimento, de contagem de estatística, de venda de camisa e de sessão de grana de imagem e patrocínios grandes, enfim. Eu não sei se eu tô velho, não sei. Tem que perguntar pro moleque que frequenta estádio hoje. Não é velho nada. Pega um moleque de torcida desse aí e fala, o que você acha? Não, eu frequentei, peguei o finalzinho dos estádios, a gente, né, mano? A gente tem a mesma idade. A gente pegou o finalzinho. Não, o finalzinho não. Uma boa parte até dos estádios antigos e dos novos. A vibe é diferente. Você tem, que nem você falou, em questão de conforto e modernidade, é baile, né? Essas arenas novas são incríveis. Mas aí você tem essa questão que você segrega as pessoas e tira aquele torcedor mesmo fanático, apaixonado e que ia porque ele pagava 30, 40 reais no ingresso. E esse cara... Que amava profundamente. Exato. E esse cara é o cara que canta... Para ir na vitória e na derrota. É, isso. É o cara que apoia. É o cara que canta do começo ao fim, né? A gente chega no estádio lá, meu, 55 mil pessoas. Mas tem só um terço do estádio cantando. O resto é prestando atenção no jogo. As pessoas estão assistindo o jogo. E antes, não. Você viu no Morumbi, você viu o anel superior todinho, meu. Pelo menos metade. Vi vários jogos no Morumbi também, meu. É, então. Meu falecido amigo Roberto Lagares me levou várias vezes. Pois é, metade do você via cantando. Eu sou apaixonado por futebol, assim. E fui em estádios em vários lugares do mundo, assim. Assisti... Eu vi o Maradona. Caralho. Rodando contra o Rosário Central dentro da bomboneira. Porra, isso isso. Com cabelo meio branco, meio preto, assim. Isso sim não fez. Isso foi histórico, assim. Ele perdeu um pênalti. Ninguém vaiou dentro da bomboneira. Era 96, eu acho. Logo depois ele meteu uma bola. Não sei se alguém tem isso no YouTube. Ele meteu... Da entrada da área, assim. Ele já estava mais velho. Só encostou a bola no peito, assim. Deu uma encostada. Que a bomboneira mexe, né? Sim. Cara, a bomboneira parecia que ia cair. Os caras gritavam... Meu, isso é sensacional. É muita qualidade, né, meu? Futebol é uma coisa... É muita qualidade. Eu amo futebol também, né? Mas bora... O cara fala de música agora. Rodrigão, se você se importe. A gente veio aqui pra isso, né? Fiquem felizes. Eu já fiz um podcast, tá, mano? Só pra você saber, tá, mano? Tá, tudo bem. Já vi em 45 minutos pra ter ideia. Isso pra vocês, né? Cara, eu sou um velho mesmo, né? Antes de falar desse aqui... Porque esse aqui eu fiquei muito... Vou falar emocionado, tá, mano? Pelo que você falou sobre esse disco. Esse aqui foi lançado quando, ô, Rodrigão? Vitória... Esse aí é de 2014. 2014. Tem 10 anos. Irmão, essa arte ficou muito animada. Primeira arte nossa do Wagner Laud, que acabou de fazer a arte do Labrinto da Memória, que é a última roupa. Nossa, ficou muito. Eu não trouxe aqui porque eu não tenho mais físico. Não, tranquilo. Em casa. Caramba, a galera compra a CD ainda, Rodrigo? Deixa eu ver. Nosso show, sim. É. Eu compro CD ainda. Eu também, eu adoro CD. Eu adoro CD. Eu acho uma coisa... Eu parei de comprar porque não tem lugar pra colocar, cara. Apartamento pequenininho, cara. Então, eu me desfiz, cara. Porra. Eu me desfiz de uma boa parte dos meus CDs, mas me arrependo profundamente. Imagino. Imagino. CD é uma coisa... É que nem o vinilzão, né? As pessoas que... Eu lembro que eu vim da transação. O baterista é... Eu sou um cara que gosta de vinil. É. Mas o nosso baterista é absolutamente... Aficionado. Caramba, que demais. Nossa, essa arte ficou... Eu vim nessa transação do vinil pro CD. Pô, meu pai conta, né? Falava assim, meu. Você pegava o vinil, vinha aquele cheiro. Assim, meu. Você tirava o encarte. Você ficava ouvindo o som e brisando nas letras. Quem escreveu, fotografia tudo. É igual o CD pra nós, assim, né? Dos anos 90. Não existia isso aqui, né? O desvio da atenção, assim, faz plim. Não. Esquece. E você para de ouvir, você larga o encarte pra responder. Não, não existia. Você sentava no sofá. Era outro nível de atenção. Você na vitrola ou no mini-system, né? E ficava ouvindo, prestando atenção. Ouvindo dez vezes o CD. Caramba. No CCR. Que incrível. É, tipo isso. Demais. Adorei a capa. Eu tatuaria essa capa aqui tranquilamente, cara. Sensacional. Muito foda, Sarty. Cara, um monte de gente que tatuou esse povo aí. Cara, muito... Mano, eu pirei nessa capa. Muito boa, mano. E como que vocês chegam, assim, no ponto final de decidir a capa? Pensando, vamos fazer um povo destruindo os prédios? O que você acha? Aí o cara que... Veio o Wagner Laude, que é o cara que faz nossas artes. Que ele fez a nossa arte de um tanto de coisa, assim. Inclusive o Merchandise, ele já fez um tanto de coisa. Inclusive é um cara maneiro, porque o cara é muito ligado aos quadrinhos e tal. O que vale muito a pena é trocar uma ideia, assim. Porra, demais. E esse disco, cara, era um álbum que eu tava morando aqui atrás, na Praça Roosevelt. Eu tava terminando esse álbum. Eu tava num escritório desse meu camarada, que faleceu, advogando com ele. E eu chegava no fim da noite e ia escrever, assim, sobre isso. E eu tava bem na região central da cidade. Então, falou-se de região central da cidade, assim. Tá aqui, ó. A bandeirona de São Paulo, supostamente o Martinelli e tudo mais. E aí a gente foi brisando, cara. Brisando em fazer. E o Vagninho é um cara que consegue passar isso pro papel. Traduzir bem, né, cara? Traduzir bem isso em imagem, desenho. Nossa, a camisa da New Skate é muito... A gente ficou 18 anos na New Skate, cara. Pô, tá, New Skate. Cara, acabou essa marca? Faliu? Eu era muito fã, cara, dessa marca. Acho que na gente foi demitido, ficamos muito bravos com o Abrão. Abrão, você demitiu a gente depois de 18 anos. Abrão, seu filho da... Demitido mesmo? É, mas não dava mais. Ah, mano. Passa no RH aqui que já deu. A gente ficou 18 anos. Todas as minhas roupas, até, sei lá, 3, 2 anos atrás, eram dessa marca. Cara, muito fã. Eu adorava, mano. E não dava mais também, a estrutura não tinha mudado muito, assim, né? Essa coisa do streetwear, das roupas de skate, mudaram muito. Muitas marcas de skate... E aí a gente tava mais velho também, um bando de cara mais velho, assim, vestidinho de skatista, assim. Fizava gente mais nova, né? Não tiro a razão dele ali. A gente ficou muito triste, muito bravo. Se você aparecer de camiseta e bermuda assim, não muda muito não, Rodrigão. Você tá com uma cara de moleque ainda, mano. Você, você tá com quantos anos, Rodrigão? 51. 51 anos vestido de skate old school do que vestir uma porra de um sapateliz com calça saruel. Sim. Certo? É a minha opinião. Não vamos... Deixa... Não vamos criar problema com a técnica. Exato. Deixa pra lá. Olha aí. Deixa quieto, sabe? Marca de skate aqui, ó. Rodrigão, por favor. Patrocina o Deadfish, rapaziada, que são firmeza. E esse aqui, ó. É um EP. Esse é um EP. É um EP 2002, que saiu depois de um álbum chamado Afasia. Ele não foi lançado mais. Um conhecido nosso tentou lançar por um celular de Belo Horizonte, mas não rolou muito e isso é meio que um... Eu dou pros meus amigos de presente, assim. Caraca. E não tá no comércio ali. Você não acha. Você não colocou pra vender nada? Tipo... Não, não coloquei. Fez cópia só pra galera? Não, a gente dividiu as cópias, né? Entre os integrantes ali daquela época. E as pessoas... As minhas estão lá guardadas. Eu não acho que valha... Que tenha que vender. Então aí eu dou de presente pras pessoas que eu curto, assim. Cara, então você vai assinar... Brutal, assim, de marcante, mas é um álbum raro. Pô, então você vai assinar isso daí porque a gente vai guardar as sete chaves no cofre do pó de poucas. Eu tô me sentindo um amigo do Rodrigo, cara. Você considera a gente como seus amigos? A gente é uma comunidade. A gente não precisa ser super amigo. Amigo é uma palavra muito forte, né? Mas a gente pode ser camarada. Não, mas obrigado mesmo. Pelo carinho mesmo, você vai autografar e vai ficar aqui na nossa estante, tá, Rodrigão? Mas o que significa essa capa? Eu quero entender. Essa capa quem fez foi a Denise Alvim. Que demais. Que é uma artista plástica lá do Espírito Santo. Tem a capa do Afasia, tem um álbum... Não sei se dá pra colocar... Se vocês fazem edição pra colocar a imagem. Conseguimos, né? O Afasia é um álbum azul, esverdeado, com esse personagenzinho, esse bichinho aqui. Afasia é uma doença, né? Inclusive o cara de Hollywood lá tem ou teve. Não tem cura, né? O cara do Duro de Matar lá, como é o nome dele? Ah, o Bruce Willis. Bruce Willis. Puta merda, meu. E aí, isso é uma sobra de coisas do Afasia. Aí a gente resolveu fazer uma capa com outra paleta, em vermelho, com aranja. Sim. Lá atrás, a gente tinha o nosso próprio selo, a Terceiro Mundo, Produções Sonográficas, lá em Vitória, no Espírito Santo. E aí saiu esse bichinho aí, que é bem rarinho, bem raro. Caramba, que demais. Ao todo, o Dead Fish tem quantos CDs, ô Rodrigão? Quantos álbuns? Eu considero 10 álbuns. Caraca, meu. Os novos integrantes da banda eu considero 9. Porque eu considero o EP como um dos álbuns lançados. Ah, vamos considerar aí, rapaziada. Pelo amor de Deus. Tem poucas músicas, mas não deixa de ser um álbum. Não tem problema. Tem várias fotos aqui que eu tô vendo, das antigas, correto? Tem. Aqui, bem legal. Ah, 10 álbuns, cara. É uma carreira aí. Quanto tempo de Dead Fish? 33, né? 2024, 33. A última vez que eu vi você no Gastão, você falou 33. Mas eu não sei quanto tempo passou isso daí de lá pra cá, velho. Eu errei, devia ser 32. Não, tudo bem, 33. Eu tenho 34, vocês, Dead Fish, tocando na garagem. O Rick, nosso guitarrista, tem 36. Caralho, ele toca desde que nasceu no Dead Fish? Exatamente. Nasceu lá já, velho. Mano, mas assim, vocês começaram a banda com quantos anos? 12, 13 anos? Eu tinha 17. 17 anos. Meu irmão tinha 15, 14 pra 15. Meu irmão Tiago Lima. De lá pra cada formação original só tava você? Só eu. Só você? Ficou só eu. Caraca, mano. Cada um foi pra um lado. O Marcelo D'Adalto, que fundou a banda, mexe com música eletrônica, faz produção. Alguns outros caras foram pra outras áreas. O No, que foi o nosso primeiro e depois entrou o Marco Antônio. O nosso primeiro baterista é dentista. Caralho, dentista, velho. Puto, o cara largou o rock pra ser dentista, mano. Ah, ele já tinha se formado em Neodonto e ele largou o Odonto pra, como eu larguei o direito, pra entrar na van e nunca mais voltar. Ah, se eu não me engano, o baterista do Raimundo é dentista também, não é? É, é, é. O Caio. É, ele é dentista. É, meu querido. Tem que correr. Não é não, Rodrigão? Tem que fazer dinheiro de algum jeito, né, mano? Essa que é a questão. Tem que fazer dinheiro de algum jeito. Cara, uma entrevista sua, acho que faz um tempo, eu não lembro. O cara perguntou assim, se vocês viviam da música, né? Você falou assim, pô, o Dead Fish só toca de final de semana. O cara falou assim, por quê? Porque tem um cara que é da banda, não lembro quem que era na época. É o Japa, é o Mano Novo. E aí, então você sabe, né, aquele esquema. Era o Igor Surumac, ele era da Rio, né? E é real mesmo? Você só tocava de final de semana? A gente ainda só toca no fim de semana, porque o Brasil não tem essa estrutura de fazer turnê todo dia, né? Só em São Paulo dá pra tocar todo dia, né? Então, a gente tem uma estrutura de três vezes, quatro vezes por semana. Por exemplo, semana que vem, não sei quando vai ao ar esse episódio, a gente vai fazer quatro shows em Capitais Modestinas. Que demais. Então, funciona de quinta a domingo. De quinta a domingo. É, mas durante a semana tem ensaio. A gente tem ensaiado pouco, inclusive, mas tem ensaio e tudo mais. Ótimo. Hoje a banda... Mas todo mundo... Hoje a gente vive de música. Puta, que legal. Ótimo isso. Isso é muito legal. Isso é ótimo. Eu gostaria que mais bandas vivessem da música, que a estrutura da cultura do nicho do punk do hardcore seria muito melhor. Sim. É, eu ia falar, depende da banda, né? Tem banda que eu não gostaria que continuasse. Ah, mas faz parte. Ô, Rodrigão, parte de composição, cara. É fácil pra você assim? Tipo... Eu sou escritor, né? Eu sou cronista. É... E eu sempre tenho um suporte muito legal dos guitarristas. Começou lá atrás com... Com o Marcelo D'Adalto. Depois com o Murilo Queiroz, que fez o Afazia, fez o Sonho Médio. E depois o Phil Farnioli, que hoje tá no CPM. E agora o Rick Mastria. Então eu, como cronista, saio fazendo os textos de três páginas. E ali a gente se adapta a uma melodia e vai filtrando e tentando fazer. E hoje eu tenho um parceiro de composição que se chama Álvaro Dutra. Que é um amigo meu das antigas, lá de Brasília, que hoje vive aqui em São Paulo. Inclusive a gente fez o Ponto Cego juntos. E agora fizemos o Labirinto da Memória juntos. Pô, tem uma boa parte. Boa parte. É esse novo álbum, cara. Eu adorei a capa. À vontade. É um elefante. Certo? Eu não lembro as outras figurinhas agora. Um chiqueiro de café, um chinelo, uma dentadura. Aquele chinelinho clássico, o azul, não é? O azul. É, é. Outra demais. Dizem que parece um disco do Jorge Bem, das antigas. Não sei se você estava dizendo. Pô, vou pesquisar. É. Vou pesquisar. Interessante. Uma galera falou isso. Eu não acho tão parecido. Acho que o Vagninho conseguiu chegar num lugar, assim, de memória. E não é um elefante. É um mamute. Beleza. Estou sabendo legal. Está parabéns, hein? Está por dentro. Começamos bem, né, Rodrigo? É o que eu falava, tem uma amiga minha que é argentina e ela é veterinária, eu falando assim, é, cara, e esse macaco aí? Não, ele não é um macaco. Ele é um gorila. Ele não tem rabo. Boa. Você não está entendendo. Não sabe. Mas é isso. A gente erra. Sim. Mas tudo bem. É, que nem a gente conversou aqui nos bastidores, eu estou tentando estudar esse novo álbum, né? Você falou que é um álbum meio difícil ainda, né, de interpretar. É isso ou... Porque a escrita não foi tão racional, não foi uma pintura de momento. Não é aquele álbum punk do Distrito do Sistema, blá, 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 que eu não tenho nada contra. Eu vivo a minha vida inteira, muitos álbuns, com esse texto, esse sentimento. Mas esse álbum tem camadas, assim, são camadas que nem sempre foram tão conscientes. Tem coisas do álbum que a ficha está caindo agora em mim. Caramba. Foge um pouco também, né, Rodrigão, da linha, né, que vocês seguem. Sempre com letras muito políticas, questões sociais, né? E esse remete a coisas mais... Eu não sei se é a ideia, mas mais vivências parece que sua. Não sei se é do Rodrigo ou se é da banda, mas são coisas mais de vivências, experiências de vida. Não tanto de questões políticas e sociais. E talvez, acho que é isso que você quis dizer com o difícil, tipo, foge um pouco da linha que o Dead Fit segue? Eu acho que são as camadas, assim. Eu acho que quis, eu e o Álvaro, quando a gente estava escrevendo, e quando eu encomendei um álbum super melódico para a banda, eu falei, galera, vamos fazer um álbum ultra cheio de harmonias, ultra punk dos anos 90, casou com a história da memória. Então, eu acho que é um álbum também de estrutura política, mas é uma estrutura política que vai por outro caminho. Certo. Uma coisa mais subjetiva. Eu falo bastante mais sobre a minha memória. E esse álbum, ele começou a ser gestado e pensado aqui dentro da minha cabeça quando surgiu um livro na minha mão chamado Realismo Capitalista. de um cara inglês que morreu já, inclusive, chamado Mark Fisher. Tem esse livro na editora Autonomia Literária, que é uma editora muito legal que vocês deveriam conhecer. Enfim, e aí vem em camadas essa fala, assim, porque eu acho que você falar sobre... Não tem aquele punch, né, velho? Não tem aquela coisa... Fotografia, entender, como é o ponto cego, né? Que tá tudo ali, não tem fundo, né? É uma chapa, é chapado, assim. Nesse não, nesse tem a minha infância. Eu queria falar da minha infância, mas eu queria também falar do regime militar. Eu queria falar do que era ser uma criança nos anos 70 e 80, sabe? E tem um fundo de eu ser pai, de eu ter me tornado pai. E a construção da minha relação com a minha filha, a minha relação... Então, com a minha filha, a escola, a comunidade, a nossa relação, eu e a minha companheira com comunidade, com uma... Minha filha é PCD, ela tem uma questão auditiva, essa questão dela. Então, tem muitas camadas. Sim. Mas eu acho que não menos políticas. Talvez tenha uma sensibilidade... Diferente. Diferente. Não é aquela coisa clara e objetiva de sempre, né? Sim. A pessoa vai ter que ter um feeling melhor pra perceber isso. Cada um vai perceber o álbum de um jeito. Eu adoro isso. Vai tocar o álbum, cada pessoa vai ser tocada de uma forma. Eu adoro. E eu tenho sentido isso nos shows de lançamento. Porque, normalmente, os shows de lançamento são catarses, assim. Parece que o meu mundo vai acabar dali dois minutos, né? É pesada, gente voando, criança chorando, bolsa voando. E nesse não. Nesse tem algumas músicas que você vê que as pessoas param e vão ouvir a totalidade. Vão sentir de outro jeito a música. Eu coloquei o álbum pra ouvir algumas vezes, né? Saiu bem cedinho de casa pra trampar. Enfim. Tem uma música... Você pode me corrigir aqui. Eu não lembro o nome dela. Mas você cita uma coisa muito importante que, realmente, assim... Falei, caramba, é verdade. Que as famílias, aos domingos, elas se juntavam, né? Era assim a minha vida quando eu era criança. A minha também. De domingo, sei lá, a macarronada, aquele refrigerante de vidro, né? Passando algum programa de televisão, um filme, depois um futebol. Hoje, eu não tenho mais isso todo domingo, né? Acho que você vai crescendo, você vai perdendo pessoas, enfim. E eu converso com alguns amigos meus, eles também, meu. Tipo, sai 10 horas da manhã e volta tipo 5 da tarde. Acabou esse... Não é que acabou, não generalizando, pelo amor de Deus. Mas eu não ouço mais as pessoas... Não, mas é difícil, é difícil. Não, hoje eu não vou sair porque eu tenho almoço com a minha família às 2 da tarde. A partir das 5 a gente conversa. Eu não vejo mais isso, assim. Tipo, me tocou, eu falei, caramba... É falar pra essas... Não é nenhuma questão de defender a tradição, a família, a propriedade. Longe disso. Aliás, bastante longe disso. A questão é mostrar pra essas novas gerações que existiam um outro tempo. Uma outra forma de se estruturar educacionalmente, socialmente e coletivamente, sabe? Minha filha hoje adora tela. E eu fico muito bravo que de manhã eu quero, sei lá, ficar trocando uma ideia ali. Sacou? E ela quer ver Ladybug, né? Não tem nenhuma... Eu ficava esperando... Lembra quando você ficava esperando a televisão ou o Spectrum Man ou o sítio do Picapó Amarelo? Existiu um tempo... Não, sim, não. Isso não é da sua época, mano. O sítio do Picapó Amarelo e o Spectrum Man, eu sei qual que é, mas não é da minha época. Porra, velho. O que vocês viam? Você tá indo na onda... Eu vi pra você. Sei sim. Mentiroso do cara. Você assistiu o Spectrum Man aonde, velho? Continua, por favor. Ele é da época dos Teletubbies, cara. Então, mas existiu um momento, e isso é importante mostrar, e isso que eu... Eu não sei se eu tô desviando demais da ideia do Marquinhos, de falar sobre memória pra poder levar essa nossa realidade de hoje pra ter um sentimento diferente de presente. Sim. Pra eles não acharem que nada aconteceu antes, assim. Pode crer. Que coisas boas aconteceram no passado. Não que o passado era melhor. Sim. O legal é hoje, que a gente tem acesso a muito mais coisas, que a gente tem um zilhão de outras formas de fontes de informação. Mas eu achei importante falar sobre isso. O Mark Fisher fala sobre... Tem um outro livro dele que chama Meus Fantasos. Ele tinha uma questão com depressão. Inclusive, ele se suicidou e ele fala sobre a Inglaterra na época da BBC, fala de programas, de televisão que ele viu, de atores, de momentos. E ele tinha um blog de música. E eu falei, cara, eu quero trazer isso de forma... Porra, que demais. A mostrar a América do Sul. O que é ser um garoto no Sul Global, no Terceiro Mundo. Hoje é Sul Global, no Terceiro Mundo era no meu tempo. E eu acho que é isso. E eu tenho sentido, apresentando as músicas para o público, coisas completamente diferentes de quando eu estava escrevendo o álbum. Pode crer. Está interessantíssima a experiência. E qual que é o nome dessa música? Perdão, só para... Você está falando de 49? Almoços de domingo, casa cheia, cheia de vida. É a música do meu pai. Meu pai morreu com 49 anos. Porra, esse novo... Mesma idade do meu, coincidentemente. Coincidentemente. Está vendo como é quase um clichê, um tanto de coisas que a gente acha que viveu só individualmente. Verdade. E é um problema coletivo, é um problema... E muda, né, cara? De momentos históricos do nosso país. Demais. É sobre isso. Muda muito a vida, a rotina da gente. Quando acontece uma coisa dessa, você... Você leva... Parece que rouba uma parte da sua vida e você é levada a outros momentos. Eu, por exemplo, estava na minha adolescência. E não tive ela. Eu tive que pular essa fase da minha adolescência e virar homem. Me tornar homem. E aí começa a virar as cagadas. São Paulo ainda é mais cruel, né? É. Porra, pra caramba. Eu estava na fase de andar de skate aqui no centro de São Paulo ainda. E você tem que parar com essa fase. O que eu te levou pra um lugar de memória? Sim. Então, é por isso que eu falei que eu amo esse tipo de experiência que você está trazendo. Exato. Através da minha, eu estou tocando você na tua. Exato. Você entende? E a gente criou uma conexão. A gente está criando... Perfeito. Viu como nossas histórias parecem? Não sei se todo mundo vai perceber isso, tá? Mas a minha experiência é, ouvindo esse novo álbum, a minha mensagem, o que eu entendi como mensagem pra mim, de você não ficar preso só àquelas memórias do passado, mas você viver o presente pra construir memórias futuras pros seus filhos, que é o que a gente veio trocando ideia no caminho. E que eles possam viver a vida deles e construir realidades presentes que se tornaram um mundo. Perfeito. Porque a gente tem muito disso. E que sejam boas. E que sejam maravilhosas. E que sejam boas. A gente tem essa vibe. Levem a gente a se melhorar, né? Perfeito. Às vezes a gente fica preso em memórias. Apesar do que eu não ser tão otimista, mas tudo bem. Aí já é outra questão, outro fator. Posso voltar um pouquinho no CD Um Homem Só? Claro, sim. É um CD muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ele é muito agressivão, né? Assim, de letra. Você pegar pra... Assim, a minha opinião, tá? É ríspido, né? É. E é a última música que é o nome do álbum. Homem Só. Cara, a frase que... Putz, eu só não tatuei porque eu não tinha dinheiro na época, mano. Mas assim, aquela frase que você diz. Um homem só vai te salvar. Esse homem é você. Putz, arrepio o negócio, mano. Aí, caralho, meu. Sou eu. Tipo, sou eu, né? Sou eu. Eu vou... Sei lá, cara. Eu que tenho que fazer por mim, mano. Se não sou eu... É isso. Ninguém vai me pegar na mão. Vamos lá, vou te levar ali. Não, vem cá. Vou trabalhar pra você. Não sei o que. Que olhando, eu vi esse álbum, cara. Absurdamente. E eu vou falar um negócio aqui. Eu fiz uma cópia pirata, tá? Briga com a minha mão. Tudo bem. Quando a gente chegou em 2004, a gente morava ali na Antônia de Queiroz. Mas, cara, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu passei ali no mate ali, no mate do Loli, em frente aos cinemas da... Galeria Ólido. Não, não, no Augusto, cinemas. Sei, sei, sei. Eu passei, eu tava descendo um dia, saí do metrô, eu morava no impróprio com os punk tudo aqui na Antônia de Queiroz e vi uma cópia pirata num cara vendendo CD pirata. Aí, 01 da Dead Fish, 01. Falei, quanto que tá? Parei pra perguntar, o cara falou, se você levar esse mais o do Capital Inicial, não lembro qual o outro, a gente cobra pra você de cincão. Aí eu fui e comprei, velho. Cincão, maravilhoso, né, meu? Era mais caro, o álbum da Deck era mais caro. Eu acho que eu tenho esse álbum pirata até hoje em casa. Mas tocou as músicas, né? Não tocou tipo... Tocou tudo, tocou tudo. Até porque o cara tava ali, ó, na frente do cinema, ele tava sempre ali. Era um cara idôneo na pirataria. Cara, isso é maravilhoso. É muito... Maravilhoso. O cara, ele dô o olho na pirataria, muito bom, velho. Falei pirataria? Na frente da galeria, os caras já é um pouquinho mais avançados. Avançado. MP3. Eu comprei do Garotos Podres, tinha todos os álbuns. Toda a obra. Cara, isso aqui é sensacional. Você espetava lá no computador, né, ouvindo sei lá o quê. O Cida que falou uma vez, eu lembro quando eu peguei aquele primeiro trampo dele. Você tá admitindo um crime na frente do autor da música, cara. É, cara, é realidade. Mano, você é muito cara de pau, velho. Puta merda. Cultura, comida e mais um tanto de coisa é pra todo mundo. Não tinha dinheiro outro tempo. Se você não tem acesso, você vai dar um jeito de ter. Tudo bem. Mas fica, cara, é... Acho melhor que fique na mão da população do que fique na mão do cretino que é da plataforma de streaming. Caralho, se todo músico pensasse desse jeito, mano... Essa até tirou... Eu ia até continuar o assunto, até... Desculpa. Muda, muda, mano. Até cortou o que eu ia falar. Desculpa. Não, mas é... Não, imagina. Não é isso. É porque, geralmente, o problema é exatamente que atrapalha os ganhos da banda, do artista, né? Sim. Não atrapalha os da gravadora porque, de qualquer jeito, eles acabam ganhando, de uma forma ou de outra, né? Sim. E aí os caras ficam chateados por conta disso, né? E o seu pensamento é muito fora da caixinha, mano. Aí quebrou. Eu ia continuar zoando o bigode e quebrou, mano. Desculpa. Tá ligado? Cara, não tinha dinheiro. A única vez que eu tinha dinheiro que eu ganhei no meu aniversário, eu desci na lapa com a minha mãe. E, mano, antigamente era maravilhoso porque, não só na lapa, mas... Nossa, era um banquete, né, mano? Não, não era na questão da pirataria. Na estação de trem ali? Isso. 12 de outubro, tinha muitas lojas de CD. Muitas lojas, cara. Os caras venderam muito CD. Eu fui comprar um CD do Linkin Park, que é o Hebert Terry. Não sei se fala muito inglês, tá? Que é o soldadinho aqui assim. R$40,00 na época. Mano, R$40,00 na época. R$40,00 você ia no mercado, você comprava ovo, você comprava um bife, você comprava um refrigerante. Eu fazia feira com R$10,00, na vanha andava. Caralho. Na vanha andava? Na vanha andava aqui, no sacolão da vanha andava. Puta, com R$10,00 hoje você não compra... Você nem passa ali, velho. Um saco de maçã orgânica pra minha filha, mano. R$10,00? Não, você comprava. Hoje não. Eu comprava R$10,00 uma feira inteira hoje, pra comprar comida orgânica da minha filha, porque eu não quero dar veneno pra ela, um saco de maçã de um quilo orgânico. Que vai durar uma semana no máximo. Cara, um pouco mais, porque ela come um pouquinho. Se fosse um animal, como eu fui quando eu era criança, precisaria menos. Rodrigo, só finalizando aqui o... Desculpa, eu te interrompi. Você fica falando, fala o que você quiser. E eu me senti tão foda, velho, de pegar o CD. Eu falei, meu, eu comprei no CD original, assim, peguei a capa. Meu, eu me senti, não sei se pode pegar mal, mas eu me senti vivo, mano. Me senti vivão, assim, sabe? De ter um negócio original. Tá ligado? Eu falei, caramba, meu. Tinha o pirata de primeira qualidade, né? Que vinha na caixinha assim. E depois tinha o pirata que vinha só a capinha e o CD dentro. É. Aí eu falei, caraca. Várias fases do piratismo. É isso, é coisa de... Falei, putz. De quando você é moleque e você quer o shape do cabaleiro. E lá no Espírito Santo não vendia as coisas da paupera alta e era muito caro. Nossa, demais, cara. E eu lembro que eu vim aqui pra São Paulo e tinha uma loja ali atrás do shopping Ibirapuera em Moema. Não lembro o nome da loja. Eu ia pra casa desse meu amigo na Zona Sul e eu não tinha grana. E eu ia na loja ver o shape, só. Nossa, é muito foda. É olhar o shape do cabaleiro, assim, da paua. Putz, é sinistro. Bica, né, cara? Era uma bica. Eu ficava namorando os da Sector 9 na galeria do rock. Sector 9. Os shapes, na época, tipo um normalzinho ali de... De... De long. Aquele shape mais downhillzão. Semi-long, na verdade, né? Você pagava R$150,00, um da Tracker, por aí. E você ia ver um da Sector 9 em R$700,00, R$800,00, conto, velho. Era o preço do... Era mais do que o meu skate inteiro. É. Era mais do que o meu skate inteiro valia. Caraca. Mano, shape pão resinada. Coisa mais linda. Absurdo. Inclusive, a Lê tinha loja lá, né? Ela falou aqui pra gente, né? Lê do Gritano HC. Do Gritano HC, mano. Tinha uma loja lá. Nossa, ela é enviesada demais no skate, né, cara? Putz, é legal pra caramba a história dela. Skate estrola. Foi foda, mano. Foi foda. Rodrigão, por que esse ódio dos caras da plataforma digital? Cara, eu vivi um momento que eu tinha um selo. Vou lá atrás, vai. Sem problemas. Vou dar uma de vovô. Vamos. Eu tinha um selo chamado Terceiro Mundo Produções Sonográficas e a gente achando que ia ganhar das majors todas. A gente vendo um monte de selo independente lá fora. Claro, vivendo numa estrutura de moeda estável como dólar e euro. Tudo funcionando, lançando banda, fazendo festival e tal. A gente foi inocente o bastante pra fundar nosso selo independente. A gente e muitos amigos de muitos lugares do Brasil lançando e a gente achou agora é a nossa vez, a gente vai. E aí, de repente, começou a ter a história do MP3 e os selos começaram a quebrar. E a gente falou, a gente vai se dar bem. Não, acabou que a gente foi arrastado junto com a crise toda. E aí, num dado momento, quando você acha que você vai ter independência de novo, são os golpes do golpe. Quando você acha que o Brasil está saindo de uma estrutura escrota, vem um golpe, vem um monte de filha da puta, um monte de fascista. Mas essa coisa da estrutura do streaming, os caras acharam uma mina de ouro, eles estão todos, vou usar uma palavra diferente, macomunados com essas grandes gravadoras. E a gente voltou a ser nada, tratado como nada, entendeu? E lá atrás, quando eu fundei meu selo, no meu quarto, na casa da minha mãe, eu queria simplesmente ser uma gravadora, ser uma distribuidora e viver daquilo. Eu não queria bater de frente com nenhum major. E essas plataformas de streaming estão concentrando tudo em poucos artistas. A distribuição é uma distribuição bizarra, meio que por amostragem. Eu não entendo muito do que se trata. Eu falei aqui em off com vocês a porcentagem de quanto que a gente ganha. A gente voltou a ficar na mão desses caras que a gente quer combater desde os anos 90. Tudo bem, tem o paradoxo de eu ter entrado numa gravadora na Deck Disco, mas na Deck Disco eu conheci o dono. Eu ia lá e falava, João Augusto, uma merda isso aqui. Hoje, sei lá. Você vai falar com quem? Você é uma banda nova? Tudo bem, você pode botar sua música para o mundo. Mas você vai falar com quem? Sobre tudo, assim. Sobre a estratégia de como cuidar, sobre... Tudo bem, existem pequenos selos, pequenas produtoras, mas você entrou num caldo ali de ser mais um de novo, sabe? Quando tudo que a gente lutou em nossas vidas é que a cena punk e o rock fosse uma coisa independente, fosse uma coisa nossa, sabe? Falando da gente para os nossos e que o mundo venha. E aí você vê hoje essas distribuições de grande... Tem artista grande que estou se ferrando muito, assim. tendo que repensar suas próprias carreiras por conta dessa coisa de não monetizar nas plataformas. E você não vende mais álbum físico, né? Não vende mais isso, vinil, nada. Está tudo ali, aqui, né? E é isso. Você está preso de novo a uma estrutura cretina, centralizadora, que tem um bilionário desgraçado atrás. Você acha que, de certa forma, Rodrigão, o punk nunca saiu, então, dessa posição, assim, tipo... Não alcançou a independência. De certa forma, continua ainda escravo da mesma forma, ou não? Tem gente que conseguiu, mas não no Brasil, né? O Brasil tem crises monetárias, tem crises institucionais. Mas eu posso citar três caras que não são brasileiros, mas que fizeram dos seus selos independentes grandes impérios, entre aspas, né? E a Makai, que é do Minor Threat Fugazi, que fundou a Discord. Ele tem um catálogo sensacional. Não sei por onde que ele distribui para as outras formas de streaming. Alguém tem que me dizer isso. É Mike Burkett, que é o Fat Mike, da Fat Records, né? Do NoFX. Sim. E ele, meu, fez bastante coisa. Lançou muita coisa pela Fat Records. E eu falei só de estadunidenses, né? Quer mandar um inglês agora? Quer tentar falar de alguém em inglês ali? Não lembro agora. Vamos falar do Brett Gurewitz, né? Que é o Mr. Brett do Bad Religion. Que lá no meio dos anos 90 foi lá e lançou o Smash do Offspring, né? Lançou o primeiro do Offspring, depois lançou o Smash. Ali o punk virou um fenômeno comercial, assim. E ali ele conseguiu estruturar. Não sei se ele vive crises hoje, se ele vive de renda. Não sei. Mas se você for pegar aqui selos independentes, eu acho o Mozini com a laja muito vitorioso. Conseguiu dar muitos dribles no sistema, mas não é um cara que se tornou um cara que tem economicamente relevância, sabe? Culturalmente é brutal. Todos os nossos selos independentes têm um legado histórico. Mas não tem o peso econômico que esses selos estadunidenses tiveram. E isso faz falta ali para bater de frente com os grandes, sabe? Sei. Quer falar? Não, pode falar. Ah, tá, desculpa. Mas enfim, o punk brasileiro sempre viveu um grande paradoxo. Eu ia, ainda nesse assunto, Rodrigão, você acha que o punk, como eu posso fazer essa pergunta sem me colocar em uma situação perigosa? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. O punk, ele sempre foi muito contra o sistema, bater de frente. Sempre na contramão de tudo. Hoje, dificilmente você consegue encontrar um posicionamento desse. Você acha que falta isso? Tem o punk, o hardcore, enfim. Se adequou em algumas caixas e ficou engessado? E ele não está conseguindo... Aqui tem aquela expressão que teve nos anos 80 e 90. Enfim, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu não consigo expressar de mais alguma forma sem me colocar em uma situação desconfortável. Tá, você pode ser direto, cara. Nós estamos aqui num debate claro e horizontal. Então eu vou ser mais sincero, assim. Beleza, então eu acho que vou ser mais claro. Foda-se. Sim. É o seguinte. Os punks hoje é tudo pau no cu. Não tem mais um cara que seja corajoso igual antes, que é o cara que vai mesmo e fala o que pensa e coloca na letra e vai contra o sistema. Eu acho que hoje está tudo meio numa caixinha daquela coisa morna, café com leite, não tem uma banda foda assim que você fala Caralho, esses caras representam. São as bandas que surgiram lá atrás, nos anos 80 e 90. E que já estão parando, certo? Que a galera já está indo para outros negócios, porque está vendo que precisa ter a vida resolvida para os seus filhos, etc. E você não tem ninguém para colocar no lugar, cara. Você acha que de alguma forma, mano, não vai ter mais movimento punk, vai acabar essa porra e alguma coisa vai mudar? Não, de jeito nenhum. Não, não. É onde eu queria chegar, tá? Eu tenho duas respostas para te dar. Certo. Sim, você está certo, o punk envelheceu e é uma estética que se gastou. Não está renovando, né? Por falta de renovação, por até um certo conservadorismo em algum nível. Certo. Eu não concordo com isso, de 100%. E é uma estética que tem 40 e tantos anos, que ao contrário do hip hop, não fez tanta base. O que o hip hop fez nos últimos 40 anos foi o que o punk não fez. E hoje eu posso afirmar categoricamente que o hip hop tem uma estrutura muito mais punk. Ali o Laboratório Fantasma do MC, eu não lembro agora, o selo do Racionais Zimbábue, que lançou Racionais e tudo mais. Tem uma estrutura muito punk. Conseguiu se editar, conseguiu se autogerir e tal, 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 tal. E eu concordo que o punk não se renovou e que cagou regra para um tanto de moleque. Mas, cara, dentro das segmentações do punk e do radical, tem muita gente fazendo muita coisa. Criando selo, fazendo canal no YouTube, criando conteúdo jornalístico, fazendo plataforma, sacou? Fazendo banda, sacou? É o mais importante, acho que é a banda, né, meu porra? E questionando, sacou? Só que não é mais o cara, o homem da periferia do ABC. Não é mais o cara skatista de Santos ou de Vitória, como eu. Existe hoje um outro, está atingindo uma outra molecada. Esses dias a gente tocou com uma banda chamada Texuga, de umas minas, lá do Rio de Janeiro, e elas falaram, cara, existe uma cena em Niterói borbulhando, acontecendo aqui e agora, com pautas outras, com N outras coisas. Então, te dando duas respostas, sim, o punk estagnou em algum nível. Por um lado, mas ele sempre continuou trabalhando e vivendo e contestando. Ele não é mais uma pauta, uma estética nova. Como o hip hop consegue se renovar hoje com trap, com grime, com drill e essas coisas. E com gênios, né, com crianças que são geniais, assim. Se você pega o Jonga, uma brutalidade. Ele chegou com um discurso completamente diferente dos racionais MCs. Começaram lá atrás, mas ainda com uma potência brutal. E eu acho que esses outros menores, né, eu estou me alongando, né? Não, pô. Talvez eu não esteja conseguindo me explicar direito. A pergunta também foi dislexa, né? Essa não foi a pergunta, foi um texto, né? Está ali. Só não está recebendo a atenção que recebeu quando ele era mais novo, quando a estética era mais nova. Talvez seja isso. Vendia mais calça jeans, vendia mais jaqueta, vendia mais laqueta de cabelo, não sei. Mas e a atitude punk? Porque tudo isso que você está falando, eu entendo como um trabalho de base. Formação de selo, de produção, de canal, de reportagem, é uma base. Lugar para tocar. Você precisa ter isso, mas eu entendo tudo isso como base. Mas você não tem ninguém no holofote, você não tem ninguém na linha de frente ali. Aquela atitude, aqueles caras... Não é mais mainstream e... Não tem mais isso, né? Não tem mais. E já era. E não vai ter, né? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mais. O rock passou por isso em geral, né? O rock saiu do mainstream e deu sinais... O rock pior ainda, envelheceu mais estranhamente ainda. Deu sinais de que estava voltando, de que iria voltar. E você vê... Eu acho que o que você falou foi bem da banda das meninas. Você vê uma coisa ou outra pipocando, mas parece que não rompe a bolha e não chega ao mainstream. E às vezes dá a impressão que não vai voltar mais. Mas eu não acredito, eu acho que o rock... Eu tenho uma ideia meio que o rock é imortal. Eu acho que em algum momento ele vai acabar voltando. Definitivamente, cara. Rock é uma atitude, uma estética mental. Eu acho que de alguma forma ele vai voltar a conseguir o espaço, não da forma que foi. Mas que não seja um cover de si mesmo, né? Então, aí que está... Você estava falando sobre atitude punk. Eu tenho caras que estiveram no movimento punk hoje, que hoje são diretores de filme, que estão no cinema. Que são desenvolvedores de tecnologia. A gente está dentro do sistema, cara. Sim. Você morou com punks também, né? Sim. Você morou com punks. Mas então, essa parte de você se infiltrar dentro do sistema é muito bom. Mas uma vez infiltrado, e aí? Às vezes você vai perder para ele e às vezes você vai conseguir... Pode ser um pouco... Eu sempre quis manter, não quis me tornar uma pessoa cínica quando eu cheguei em São Paulo. Certo. Eu estou há 20 anos aqui. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, eu não vou me tornar um cínico. Não vou me tornar uma pessoa que tem que tomar ansiolítico. Eu vou tentar manter uma certa inocência. E te falando isso, o que eu tenho para te dizer é que... Qual foi a pergunta? Desculpa. É, sobre essa atitude. Sobre você, assim, atitude punk. Que nem você falou, a gente está inserido nos sistemas. Eu tenho amigos punks que entraram e tal e etc. Mantendo essa certa inocência, eu acredito muito em hackear por dentro. Eu acredito, mas aí vem o próximo ponto que eu ia levantar. Você pode hackear por dentro. E por fora também. Também. Mas como... São várias frentes. Mas como você... Não é uma só mais. Não é mais uma cartilha, não é um zine só que vai te dar ideias boas para que você siga em frente. Eu entendo, mas... Quando você trabalha por trás das coisas, como você angaria novos adeptos a essa ideologia? Como você mostra que aquilo está vivo? Se você está inserido de uma forma meia que é fantasma. Você está escondido ali. Você está agindo como... Usando o exemplo do hacker que você falou, você está agindo como um vírus silencioso. E a molecada que hoje fala... Pô, caralho, eu não me encaixo no trap, eu não me encaixo no funk. Não tem o movimento punk. Que é uma coisa que a Lê falou que eu achei que foi do caralho. Que ela falou assim... Na minha época de rebeldia, pela minha história de vida, o punk me abraçou. Eu senti ali a irmandade e era ali que eu queria estar. Não tem isso. Pertencimento. Puta, mano. É a palavra essa. Muito obrigado. Pertencimento. Como que você traz... Precisa demais. Precisa demais disso. Então, você agindo dessa forma, Rodrigão, estando no meio, em várias camadas da sociedade, mas agindo de forma silenciosa, como que você traz para essa molecada essa sensação de pertencimento? Como que você mostra para eles se vocês estão agindo... Eu acho que ninguém precisa de um nicho mais. É uma geração que precisa ser entendida nesse sentido. E eu estou falando aqui com cinquenta e tantos anos. Você tem que perguntar para um garoto. Hoje ninguém precisa ser só punk. Você pode ser punk, cumbieiro, de torcida antifascista, mas que trabalha com desenvolvimento de software. E é da turma do nerd. Eu tenho uma amiga que é minha sócia na Cucamonga, que ela fala... Rodrigo, não precisa ser só preto e branco como vocês tentaram ser a vida inteira. Até porque vocês tinham menos acesso à informação. Hoje a gente tem acesso a um tanto de coisas. E apesar da ansiedade dessa geração, ninguém precisa ser só punk. A gente pode ser punk. Eles podem ser punk e um tanto de outras coisas mais. Se isso é bom, se isso é ruim, eu não consigo te responder. O Rodrigo, no show do Dead Fish, cola uma molecada mais jovem, 18, 19, que está ali... Agora no Labirinto da Memória tem vindo. Prestando atenção, o que esse cara está falando, sabe? É menos violenta. Tentando se encontrar, sabe? Porra, mano. Chegar e falar assim, caramba, Rodrigo... Eu acho complicado um cara de cinquenta anos tentar falar para uma geração novinha. É, é bastante. O som do Dead Fish chega na periferia? Você já fez essa... Eu acredito que sim. É. Em algum nível, sim. Porque eu lembro que quando a gente chegou aqui, em São Paulo, e a gente estava chegando na MTV falando para as massas, né? Era uma coisa bem estranha para a gente, porque a gente falava muito para dentro do nosso nicho. Sim. Eu lembro que veio muita gente de lugares que não eram bairros de classe média, eram bairros de classe trabalhadora. E hoje, quando eu ando na rua, quem me cumprimenta é o cobrador do ônibus. É o moleque que está... Que ouviu lá atrás o som. É, e é o moleque que eu entro, às vezes, num, sei lá, num shopping, num banco, entro na loja, o cara fala, ó, te conheço, você é o Rodrigo e tal. E eu acho que a gente conseguiu, grosso modo, claro que não profundamente, como um tanto de outras estéticas, falamos para a população da classe trabalhadora, assim, não só da classe média. Mas eu acho que tem uma comunicação... Você quis dizer que o punk é uma coisa, uma característica de classe média ou algo assim? Não, não, não. Porque eu acho isso. Em muitos aspectos. Eu acho que o punk, meu, não só a atitude, ou musicalmente falando, veio para também quebrar aquele negócio do... Ah, visualmente, cara, os caras com uma jaqueta, com uma calça, com uns arrebites, tipo, da galera olhar e falar, mano, esses caras estão... É, fora de estereótipo, né? É, tipo, agressiva, as pessoas que trampassem no centro, numa contabilidade, que sejam bancários, falavam, mano, esses caras aí, meu, tá maluco? Dava até medo, né? Dava medo. Vão me bater, vão me sequestrar, entendeu? Não é só musicalmente, mas agrediu. Isso era legal pra caramba. É, demais. E eu acho que isso que gerou uma sensação de pertencimento a muitas pessoas que queriam ser diferentes e demonstrar aquela atitude rebelde. E aí eu acho que é onde o punk entra e abraça. E a pessoa fala, mano, é do caralho, é isso? Mas aí envelheceu, você vai ver, acho que teve jaqueta com pin vendida na Varvatos, lá onde era o Cibibis, assim. O capitalismo, ele é... Ele é um polvo de vários braços, né, velho? Ele vai te tomando, vai tornando tudo aquilo um produto. O que era uma ideia, vira um produto muito rapidamente. E você ter que ficar se reinventando... Nem a Madonna conseguiu. É, e outra, né? Já que a Madonna é a pauta aí da semana. Ô, Rodrigo, convenhamos que o punk veio também pra quebrar aquele nicho do rock and roll de um solo de 10 minutos, né? Os caras falaram, meu, não aguento mais 10 minutos. Aí eu vi aqueles acordes de 3, 4, uma coisa rápida, cantando de frente com o sistema. Enfim, os caras falaram, mano, é isso, cara. Todo mundo odiou o Ramones, né? Tem um livro lá no Comando, no livro da esposa do Johnny. Fala sobre isso, cara. Todo mundo odiou o Ramones quando viu pela primeira vez. É isso. Vem Picking Floyd, 10 minutos de solo de guitarra. Aí os caras tocando simples, um som sujo, né, cara? Realmente. É, eu ouvi muitos punks 77, 80, e falaram assim, meu, a gente veio pra, sabe, não aguentava mais ouvir, sei lá, tipo o Kiss. Rick Wakeman. É, Queen, essas bandas. Eu gosto, óbvio, mas assim, o punk veio mais... Mas é outro momento, né? Tipo, é outro momento, assim. Todos eles têm seus valores ali, Pink Floyd. Ah, não, e Kiss. Eu adoro Kiss, assim. Os primeiros álbuns do Kiss são... Pra mim, a minha banda é preferida. Inclusive, as máscaras que você trouxe foi uma sacada. O Johnny, o Johnny o quê? É, o nosso diretor das máscaras. Parabéns, hein, Johnny Sapa Tênis. Maravilhosas as máscaras, hein? Obrigado. Ficou do caralho. As máscaras do Kiss aqui atrás, hein? Ah, tá. Pô, ficou do caralho, gostei, mano. Sou fanzaço do Kiss também. Não, eu adoro Kiss. Eu só tô, né, contando a história dos punks. Falar até no DVD Butinado, que a gente conversou aqui nos bastidores, que os caras falaram, meu, o Gastão tá na direção desse documentário, ele é genial. Puta documentário. E é um recorte de época, uma coisa de registro muito legal. Muito legal. Todo mundo tem que ver. Muito legal. A evolução do punk e do hardcore, ainda continuando com o que a gente tá falando nessa questão, né? Esse envelhecimento mudou também a pauta e a forma de várias bandas, né? Eu tava dando uma olhada em algumas entrevistas e shows seu, há anos atrás, e a sua atitude hoje, ela mudou também, cara. Você era, mano, tipo, puta, era um rebelde total, assim, né, mano? Um mala, um chato, um belasaco. Não, e pior que não. Em nível altíssimo. Como eu tava vivendo a minha fase de rebelde adolescente, eu achava aquilo do caralho. Eu falava, mano, puta, o Rodrigo é... Foi a cara chato. Não, eu falava, mano, era inspiração mesmo. É, porque era a minha fase de rebelde. Então, eu ouvi assim, mano, por exemplo, eu sempre fui um cara que gostava de... gostei de ir na contramão. Então, meu, surgiu o CPM. Eu ouvi CPM. Todo mundo começou a gostar de CPM. Aí eu falei, parei de ouvir CPM, velho. Odeio agora. Sacou? Eu sempre fui desse cara. Então, mano, quando eu conheci o Dead Fish, eu falei, caralho, mano. E, mano, você dava umas entrevistas ácidas, velho. Mano, esse cara é muito foda, mano. Pra frente. É. E chegava na entrevista, e chegava na frente do cara. E, mano, você não arregava, você dava umas respostas. Eu falava, mano, que do caralho isso, mano. Eu fui deselegante com tanto de gente. Isso não era tão agradável. Mas pra idade. Agora vem com 50 anos, assim. Ah, tudo bem. Você já viu o Get in the Van do... Não. Do Henry Rollins? Não. Não. Tá no Spotify. Você consegue ouvir em inglês? Não. Não? Não. Tá. De jeito nenhum. Beleza. O Henry Rollins era aquele cara que brigava com o público. E, num dado momento, nas turnês nos Estados Unidos, que é duríssimo, era um circuito de informação ali nos anos 80, ele ia na carrocinha. Não ia junto com a banda, não. Com a banda, não. Sinistro isso. É. Então, era uma coisa... E você vai ver o Henry Rollins hoje, que ele faz spoken words, fala de um tanto de coisa, já foi ator do Sons of Arnark e tudo mais, e vários outros filmes. Mas, ele é outra pessoa, assim. É outro momento. Eu acho que eu, com 50 anos, eu consigo continuar tendo uma pauta de querer mudar tudo, mas não daquela forma que eu fazia quando eu tinha 20 e poucos, 30. Uma alma punk com uma atitude... De velho. Uma atitude mais tranquila. De velho, é. E, muitas das pessoas que me inspiraram hoje, elas são mais tranquilas. Ah, mas na época você respondia as perguntas diversas... Eu fui grosseiro com algumas pessoas em algumas vezes. Mas você respondia o que a gente não conseguia responder, entendeu? Então, por isso que a nossa geração... Algumas pessoas mereceram a grosseria, outras não. Então, eu ia falar isso, eu achava, mano, sensacional as atitudes. Para mim era... É demais. Não, o cara chega... Mano, o cara chegar a uma banda, assim, chegar numa entrevista e o cara fazer uma pergunta e tomar aquela resposta que não está aguardando, né? Tipo, agora você me cortou, eu falando com o Arthur e tal. Desculpa. Brincadeira, estou sacaneando, caralho. Estou enchendo o saco, Rodrigão, de boa. Mas eu achava... Aquela atitude era do caralho. Porque era uma coisa que a gente gostaria de falar. Mano, puta pergunta bosta, né, mano? Que nada a ver. Vai falar de novo. Sacou? Eu entendo. A gente estava tocando uma mídia mainstream que estava ali com perguntas super formatadas. Total. Que não podiam levar nem muito... E a ideia... Causar muito... Fazer as pessoas pensarem muito ou as pessoas refletirem tanto. E aí eu estava meio de saco cheio. Eu cheguei para trabalhar... Talvez por isso que o Dead Fist tenha dado tanto errado ali no meio. Porque eu acabei não... A gente, na verdade. Não era eu só. A gente acabou não... Não entrando no jogo. A gente não se encaixava. Isso que eu ia falar. Eu fiquei estranho. Era um puta privilégio estar falando para mais gente. Fora do meu nicho, fora da minha bolha. Só que eu chegava e a estrutura era aquela estrutura careta. A quase bunda mole em muitos... Perfeito. Em muitos sentidos. Nas entrevistas ficava claro que eles queriam colocar vocês em alguns... Encaixar, gente. Entendeu? É. Tipo assim... Mano, eu ouvi essa pergunta um milhão de vezes. O cara falando para você. Até difícil chamar a banda de emo core. Vai tomar no cu. O emo core é o caralho. Eu não vi esse negócio, velho. O Nô respondia. Maravilhoso. O Nô respondia isso. Mano... Mas a gente criou uma base para o emo, vai? Hoje eu consigo admitir isso de forma... Consciente. Clara e racional. Eu acho que sim. Mas é outra. A gente vem de outro... Que bom que o rio... Que a água passou, né? No rio. Enfim, mas... Talvez... Eu já respondi isso para algumas pessoas. E eu fiz as pazes com algumas pessoas que eu fui muito grosseiro. Nossa, eu achava maravilhoso. Que eram pessoas que estavam ali também, que estavam... Era o trampo do cara, mano. Era o trampo do mano. Ele não pensava daquele jeito. Não é legal você ser grosseiro com o cara da classe trabalhadora. Porque o cara que... O donão, lá em cima, está dando risada de você ir se estranhando. Mas... É tipo a treta do... Apesar de eu amar muito o Kendrick Lamar. A treta do Kendrick Lamar com o Drake agora. Vocês estão sabendo dessa treta? Não. Eu nem acompanho, enfim. Whatever. Enfim, as massas consumidoras que querem ver dois pretos, um fuzilando o outro, estão se deleitando. Os caras estão de camarote. Sacou? Com a menor pipoquinha, tomando um isque. É isso. É preto contra preto. Classe trabalhadora contra classe trabalhadora. E nós estamos aqui, ó. Nós somos o dono do barraco. Isso sim. Quando você coloca pessoas contra. Mas eu acho que o que eu achava incrível era a atitude de rebeldia. Que era simples assim. Era uma banda de jovens, uma banda de moleque, falando pra moleque e tendo a atitude de moleque. É do caralho. Você vai conversar com quem? Você não vai ter uma banda de hardcore, mano, com uma linguagem de moleque falando pra um cara de 50 anos hoje. Que você olha e fala, meu, caralho, o que eu fazia? Eu acho que nem deve ter esse arrependimento. Mas a maturidade vem. A prova disso é o álbum que vocês fizeram agora, de memórias. Você ouvindo esse álbum e ouvindo esses dois ou ouvindo o 01, você vê que tem uma maturidade totalmente diferente, mano. Nas letras, na melodia. Mano, punch de punk rock, de hardcore e tal. Você vê que tem mais melodia hoje. É um som mais agradável aos ouvidos e muito mais intelectual do que só aquela pancada de social-política, sacou? Faz parte, mas volta no que a gente falou. Eu sinto, às vezes, saudade de conhecer algo novo assim, com esse punch violento, tá ligado? Deixa eu te receitar, então, algumas bandas. Turn Style, do Baltimore, dos Estados Unidos, já que a gente foi começando com o estadunidense. Cara, tem uma banda de Florianópolis que o Mozini acabou de... Eu acho que vai assinar com alguma gravadora. É o Budang, que é molecada catarinense. Tem uma banda que eu descobri tem, sei lá, três meses. Eu fui... Três meses não, ano passado. Que eu comecei a ensaiar os sets pra ir pra gringa. E o cara que tava atendendo a gente, o João, tem uma banda chamada Me. M-E-E. É tudo molecada nova, cara. Vinte e poucos anos que tão fazendo, tão com... Essa atitude que você tá desejando encontrar de novo. Vai atrás. Tá lá, as pessoas tão fazendo. A cena tá rolando, então. Sacou? Tá, tá. A Lê falou que aqui em São Paulo tá rolando demais. Por exemplo, uma... Verdade, verdade. Tá rolando muito, muito. Cara, tem uma banda com um nome genial agora que me fugiu. Nunca ouvi muita música. Mozini, que é meu amigo lá da Laja. Ele falou, ouve esses moleque aí que você vai ter uma surpresa. Esqueci o nome da banda agora. No decorrer da entrevista eu vou lembrar. Não, tranquilo. E vai atrás, você vai achar. É um clique de telefone, você vai encontrar os caras. Ô, Rodrigão, eu conheci o Dead Fish, mano, pela MTV. Não vou mentir. Olha aí. Tá ligado? Pela MTV. Eu e meu mau humor de saco cheio de tá lá na MTV. É, então, mano. Sério, cara? Eu cheguei num tanto de gente que não chegaria. E eu conheci. Sabe? São uns paradoxos, cara. Que é da Livre. Cara, se tem uma banda que foi paradoxal a vida inteira, que errou, errou pra caralho, chama-se Dead Fish, cara. Porque a gente queria ir pra um lugar, acabou chegando em outro, e num dado momento não tava em lugar nenhum, e vamos nessa, e vamos fazendo. E como que vocês surgiram na MTV? Como que foi? A gente assinou com a DEC, em 2003, no final de 2003, lançamos R1 em 2004. Pode crer. E a DEC era uma gravadora independente, mas com uma estrutura de distribuição de mainstream, né? Caramba, que demais. Eu não sabia, não. Achei que, tipo, mano, eu não sei quem que falou. Não lembro, porque o cara ia com uma D no ar. Você descobriu por Queda Livre ou por você? Não, Queda Livre, no Disque MTV, as 10 músicas mais pedidas. Acho que era até a Sara Oliveira apresentava. Lembra da Sara? Lembro, lembro. Gente boníssima, eu acho, né? Eu não conheci pessoalmente, mas pelo menos era muito simpática na... Sim, eu falei, acho que não lembro de ter falado com ela lá. Como apresentadora. Teve alguma que fez mais sucesso que a Queda Livre? Teve alguma que chegou mais longe? A gente ganhou um prêmio em 2004. Revelação da MTV. Depois de 13 anos a gente foi uma banda revelação. Pô, tá do caralho. Cara, mas a Queda Livre foi em 2004? 2004. 2004, mano, 2004. Você põe Dead Fish, Charlie Brown, Capital, o Rapa. Tinha tanta coisa acontecendo, meu, que era difícil. Eu queria falar pra você, meu, eu comprei um CD Pirata, sabe? Não tinha aquela questão de sair comprando um outro CD. Eu disse, não, mano, eu fali a minha casa, sei lá. Prendi minhas roupas, meu tênis pra comprar... Então, a gente acompanhava mesmo pela TV, Rodrigão. Então, por isso que eu perguntei. Tá vendo? A gente chegou nas mentes de vocês por um meio que a gente absolutamente não concordava tanto. Cara, mas eu amava a MTV. Mas isso lá, americano, é esse paradoxo, cara. Eu amava a MTV. Mas por que vocês vão concordar? Porque MTV era um canal muito fudido, assim, na questão musical. Legal demais. Hoje eu vejo eu que era um chato, hidrófobo, babaca, metido a punk, assim. Ah, Rodrigo, caralho. Não, muito louco não. Tipo, essa história, e de madrugada, quando eu não tinha aula, os clipes de rap nacional passavam de madruga, mano. RZO, Racionais, você fala, mano, caralho, os caras de Prituba aqui estão na TV. Puta que pariu. Animal, né? Tipo, uma da manhã, a sua mãe saiu, que isso, o moleque vai dormir. Fala, não, a RZO tá tocando, o trem, tá ligado? Sim. Você fala, mas MTV, tipo, na minha opinião. Enfim, foi muito, muito boa. Não, foi muito boa. Com todo respeito, foi uma escola musical, assim. Muito, muito boa, cara. Não conheço tudo que nem você, lógico. Sim, não, muito, muito boa. Porra. Muito, muito boa. Eu tava errado. Só não foge do microfone, não, papai. Não, eu me empolguei. É o primeiro episódio que você faz hoje, né? Tá começando hoje, né? Mas assim, puta escola, conheci vocês através da MTV ou como outras bandas. Cara, existem gênios que trabalharam na MTV, assim. Puta, o Thunderbird. Olá, Bidinho. Luiz. Tô tentando trazer ele, cara. Eu amo ele. João Francisco Benedan, João Gordo. O João acho que vai ser mais difícil. O João já chegou a quebrar o CD do Dead Fish no programa que ele tinha? Não. Nem no garagem lá do André Bacinski com o Paulão. Acho que a gente não conseguiu chegar lá. Cara, maravilhoso. Eu ia achar genial. Maravilhoso, né? Ó, Fábio Massari, Gastão Moreira, João, Thunderbird, Kylie Jay, quando ele apresentou... Monstro. Nossa, Kylie Jay no caralho. Monstro. Taíde também, né? Cara, isso é... Taíde também. Taíde também. Cara, isso é... Apresentar isso pras massas é uma coisa brutalmente genial, cara. Nenhuma TV mainstream teve a manha. E eu acho que tiveram gerações, cara... Os 20 moleques que seguiram as dicas do Flávio Massari hoje, sei lá onde eles... Eles transcenderam o que tava projetado pra eles como jovens. Sacou? Genial, assim. Genial. Foi sensacional, meu. Grandes pessoas. Eu sinto muita falta da MTV. Não só no contexto de memória... Lá no Sensai, meu... Eu tenho um podcast, pessoal. Fica à vontade. Lá no Sensai, eu tenho uma entrevista com o Luiz Thunderbird. Vejam que é genial que fala exatamente sobre isso. Sobre ter essa curadoria de música pra apresentar pra rapaziada. Sacou? Exato. O Thunderbird, ele é uma enciclopédia, cara. Assim como você também, são pessoas inteligentes pra caralho, manja pra caralho. Quando os caras manjam de música... Que de vinil. Puta, mano. Cara, a MTV botou o que de vinil pra apresentar o lado B, velho. Foda. Ele tinha um programa na... Foi o cara que criou o punk em São Paulo, velho. É o cara que trazia os álbuns. Cara, ele tem uma música fantástica chamada Eu Sou Boy, né? Da Magazine, mano. Ouve essa música. É demais, cara. É demais, é demais, é demais. É conta da história do... De Office Boy, né? Da época, não é? Eu Sou Boy. Sim, sim. E era uma coisa new wave. Já tava... É... Deturman, já tava... Saindo daquela estrutura punk que você falou... Já tinha uma coisa mais eletrônica, já falava de vida cotidiana. Maravilhoso. E pelo Magazine, eu conheci... Eu conheci as mercenárias, eu conheci a Gangue 90. Eu conheci Picassos Falsos e por aí vai. Caramba, que demais. Ô, Rodrigão, deixa eu te perguntar até uma parte meio chata, assim. Quando vocês recebem a notícia, puta, de grandes pessoas que partem, tipo o Ritaly, o próprio Kid Vinil. Mano, dá uma estremecida assim no rolê de vocês. Envelheceu uma merda. Você fala, mano, caralho, a Ritaly morreu. O Kid Vinil, mano. Hoje... Também na semana passada. Já vai ter passado uma semana disso, mas hoje morreu um dos caras que eu mais venerei a minha vida inteira, chamado Steve Albini, que gravou o Inútero, do Nirvana. Gravou um dos meus álbuns preferidos da minha vida, que é um álbum de uma banda chamada Fan People, chama The Art of Romance, a banda argentina. E essas pessoas não deveriam morrer, cara, tinham que ser eternas. Eternas, né, meu? Elas vão ficar eternas com o legado delas, né? Rita Lee... É... E... E... O próprio... O Edson. O Edson foi foda, hein, meu? Caramba. O Edson, eu tive o privilégio de, num homem só, ele ter feito o nosso release. No final dos ensaios lá, ele ia lá na casa do No, trocar ideia com a gente pra depois fazer o release, assim. Puta, o Edson, ele era demais. Mas é isso, cara, fica o legado, né? Mas vocês trocam uma ideia entre vocês, tipo, artistas, mano, vocês fazem arte. Ah, sei lá, mano, você ligar pro Badawi, tá ligado? Fala, puta, mano, caralho, meu, morreu. Canício, né? A morte do Canício. Caralho, é verdade, o Canício é recente, né, velho? A morte do Canício foi... Não sei se você, tipo, dá uma refletida entre vocês. Muito dolorido. O Mingau também tá numa situação delicada, né? Tudo é finito, né? Tudo é finito. Tudo. Tudo, tudo. Caramba, meu, é muito foda. O que fica, eu acho que o sentimento de perda aumenta, voltando mais uma vez e sendo bem persistente e chato, o que aumenta esse sentimento da perda é exatamente a falta da reposição. Porque a obra deles vão ficar. A gente vai continuar consumindo aquilo, quem gosta, vai se tornar, vai passar a ser questões literárias, questões de estudo, questões de cultura, vai ficar. Mas a não reposição é o que faz falta. Vocês falaram que tem o cenário rolando. Eu vou procurar saber mais disso, porque eu confesso que eu tô por fora. Não tem, não tem. Não tem previsão de marketing pra isso. É, não tem. E em algum nível ainda bem. Você não vai ter outro Ramones, você não vai ter outro Rato de Porão. Vai ter que surgir outro sentimento, outro momento pra que outras coisas vêm. Ah, o Rato de Porão perdeu o Baixista também, não foi? O Rato de Porão, não perdeu um integrante também? O Rato de Porão. Ah, o Jarbas, o Jabá. Foi, né? Sim, sim. O Jabá foi-se. É difícil, né, meu? Putz. As pessoas se vão, cara, não tem como. E deixa eu só, mano, virar a chavinha rapidão. Fala, vai. Solta a voz. Rodrigão, você falou assim, que não assisti TV há 20 anos. Falei, é 20 anos. É, mais até um pouco. Mas você ouve falar de reality shows, essas paradas, não ouve? Nunca vi um Big Brother na vida. Mas você sabe, você tá ligado o que é? Sim, sim. Já procuraram você pra fazer algum reality show? Acho que não, não. Não? Eu ia arrumar muito problema. As pessoas já sabem que ia ser problema. Os caras procuram o Rodrigo pra ser político, velho. Pra reality show não tem cabimento, tá louco? Ah, mano, mas... Você acha que eu venderia algum produto bem, assim? Tipo, um bombriozão, assim? Nem fudendo. Você acha? Não. Se você deita numa casa, você... Não sei. Ou você ia ser odiado por todo mundo, ou você ia abrir a cabeça toda e falar, O Supra quase ganhou um reality, não foi? Foi, em casa dos artistas. É? Em 2001. Ele ganhou uma doblou e deu pro pai dele. Pai de crer. Bom, né? Mas o Supra, ele é... Como que eu posso dizer? Ah, ele carrega um fardo, né? Você tá ligado. Eu conheço. É, eu conheço. Ele já falou que já deixou... Mas o Eduardo Suplicy transcendeu a imagem do político tosco sul-americano, né? Convém. Sim. Não sei se vocês concordam ou não com isso. Eu concordo, particularmente concordo. Não sei se vocês concordam ou não, mas o Eduardo Suplicy, ele tá em outro patamar, como diz... Você tem pretensão, cara? Eu falei aqui, joguei no ar... Eu fui sondado, inclusive. Você tem pretensão de entrar na política? Eu falei nessa informação em primeira mão. É? Eu fui sondado. E aí, rola? Foi. Tá pensando ou não? Já descartou? Eu tenho me radicalizado muito politicamente à esquerda. E acho que entrar numa estrutura partidária, sendo um artista de 30 anos numa banda, iria me causar problemas dentro da estrutura e iria me causar problemas com os meus, assim, com a minha vida cotidiana, com as pessoas com quem eu lido. Mas eu acho que a gente pode fazer muito mais. Sim. Deve fazer muito mais. É a minha pergunta em cima disso, cara. Deve fazer muito mais. É que nem a gente veio... E política é tudo. Política não é só política partidária, né? Não. A gente tem que entender isso. A gente veio conversando no carro e você é um cara bem antenado, bem por dentro. Inteligente pra caramba. Eu já vi, que nem eu falei, acompanhei algumas conversas suas. Inclusive com o Thunder, com o Gastão. E o Thunder, só um parênteses, o Thunder... Pessoas lindas. É, o Thunder grava o pod dele no estúdio que a gente gravava no outro projeto que não deu tempo de você ir. Ali na Lapa? É, a gente gravava lá, naquela mesma sala. Tem uma rapaziada ali, gente fina pra caramba. Porra, demais, demais. O Theo José gravava lá, uma galera. Sim, sim. Aquela casinha delicinha ali, né? Eles mudaram, eles foram pra... Eles saíram da casinha. É, eles foram pra umas três ruas pra cima. É uma casa um pouco maior, mas incrível. Você entra num estúdio assim, cara, tem um grafite enorme do Kobe Bryant, assim, dando uma enterrada animal. Muito louco. Beleza, Andres. Continua falando. Não, mas eu amo você, Johnny. Aqui é muito melhor. É isso que eu queria dizer. Rec 03 Produções, muito melhor do que eles lá, tá? Rec 03 Produções, eu tô me sentindo muito confortável, Johnny. Muito obrigado, viu? Johnny Sapatênis Bigô. E voltando, fechando esse parênteses que eu abri, você é um cara muito enviesado. E como eu te falei no carro, não é da boca pra fora, você é um cara que consegue movimentar as pessoas e formar opiniões, porque você tem um embasamento no que fala. Eu acho que seria importante esse papel na política, principalmente de um cara que tem e passa credibilidade. Já ouvi isso de outras pessoas. Se você não pensou nisso ainda... Já ouvi isso de várias outras pessoas. É um bom balizador, cara. Seria um bom fator pra você equilibrar. Se eu pós 2013, pós-golpe na Dilma em 2016, eu tenho entendido que fazer política tem que ser uma coisa forte, que a gente não pode abrir mão, não pode ser tão... Depois dos nazis terem tomado o país, né? Você trabalhou no Jovem Pan, no Pânico, né? Trabalhei. É. E... Bom, enfim. Trabalhei. Precisava pagar. Todo mundo precisa pagar conta e eu não te julgo. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ter posturas muito fortes a partir de 2013 pra cá, a partir de fake news pra cá, a partir de algoritmos pra cá. Eu falei dentro do carro pra você que eu tava lendo esses dias um dado, uma pesquisa... Verdade. Que metade da internet tá morta. Você sabia disso, cara? Não. Da produção de informação, da discussão, é... Eu acabei de ler, eu tô começando a ler, são botes. Então, eu falei isso hoje pro André Pastura, que trabalha com a gente, falei que sempre dá pra fazer mais. Mas aos 50 anos, eu quero fazer mais, mas com uma energia que eu não precise abrir mão pra me encaixar, sacou? Não que eu tenha feito isso na minha vida, acho que eu nunca fiz, né? Não, eu sei. Mas é... É, 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 é... Eu quero estar numa organização coletiva que seja... Que possa mais. Mas hoje... Minha política pode dar, né? Dinheiro faz as coisas mudarem. Enfim, eu ainda não sei o que pensar, cara. É, eu fiquei muito tentado pelas pessoas que me incentivaram. Sim. Eram pessoas muito legais, inclusive. De partido? Partidário. De partido de esquerda. Não pode falar o partido? Não quero. Tá. Não quero. Até porque, sei lá, né? Não, tudo bem. Enfim. É... É... E... Acho que funciono trabalhando com a arte ainda, apesar de ser um fudido. Você faz sua política na música, né? É, política é tudo, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora é política nua. Mas seria mais... Seria mais uma... Uma política institucional. É uma coisa que tem um impacto, óbvio. Porra. E seria mais uma camada, como a gente falou no começo da ideia aqui, de estar presente. De estar infiltrado ali. Quem sabe, em algum momento. Eu acho... Eu ainda amo o que eu estou fazendo e sendo quem... O... Meu corpo aqui. Sendo quem eu sou. Sim. Tá excelente. Rodrigão, é... Pandemia. Uma. Como é que o Dead Fish se virou? Pô, vamos ser bem claros, né? Se virou. E, assim, vou falar particularmente. Mano, a minha vida na internet parecia que eu estava dentro da Câmara, estava lá em Brasília. As discussões, cara. Meu, eu me desliguei pelo menos uns 10 dias na internet, porque eu não aguentava mais. Eram pessoas que eu nunca ouvi falar de política posta, tipo, o cara criou lá no PowerPoint uma fake news. E, cara, virou um inferno. A política institucional era muito isso, né? Eles tomaram isso. Virou um inferno. É. É. Foi duro, cara. Foi que eu fiquei... Sem show. Eu fiquei, né? Quem me sustentou foi minha companheira, foi minha esposa, cara. Caralho. Com uma filha de 4 anos dentro de casa. E a gente descobriu a deficiência auditiva dela durante a pandemia. Caraca. Eu sou uma pessoa muito física, né? Eu... Junto com o Juninho do Rato, que tem muito mais gás do que eu. Eu ando de skate, eu ensaio, eu pedalava, eu estava tentando voltar para o jiu-jitsu, eu estava batendo umas peladas de basquete. E, de repente, acabou o trampo, acabou a sua possibilidade física de fazer qualquer coisa. O dinheiro só saindo. Não, eu não tinha mais dinheiro, cara. Eu pago conta, eu não vivo de renda. Tenho que trabalhar, sabe? Eu não vivo de direito autoral. Não é por aí. Gostaria muito que todo mundo vivesse direito autoral, que seria o justo. Mas aí, cara, eu lembro de começar a fazer live, começar a conversar com as pessoas. Eu acho que eu fiz umas sete, seis, cem lives. E eu lembro do Mozini me sacaneando. Rodrigo, vocalista do Dead Fish, foi a todas as lives durante a pandemia. E é verdade, sabe? Porque senão eu ia explodir. Caraca. Eu lembro que eu deixei o cabelo crescer, sim, porque eu só corto o cabelo com o mesmo barbeiro há... Dezesseis, dezessete anos, sim. Sacou? Eu falei, não, tô na pandemia. Eu não vou cortar o meu cabelo, porque o meu barbeiro também está sem trabalho. E quando eu voltar, eu vou cortar meu cabelo duas vezes. Vou uma semana, na outra semana, corta de novo. Boa. Sacou? Lógico. E foi isso, cara. Minha mina ficou no teletrabalho. Eu fiquei cuidando da minha pequena. E ela tendo aula online. Um dia ela jogou o computador longe. E eu entendo por que ela fez isso. Porque ela não aguentava mais. Chato. E a gente tendo que ouvir que era uma gripezinha. Que era uma coisinha que tinha que tomar cloroquina. E a gente perdeu amigos. Eu perdi o Poodle. Eu tomava um negócio do verme lá. Que vermectina. Cara, que absurdo. Isso tem que ser... Esse cara, que a gente sabe quem é o Bolsonaro, ele tem que ir pra cadeia. Também por isso. Sacou? Porque eu perdi um grande amigo. O Poodle, o nosso baterista, que era amigo de banda do Poodle. Eu perdi o meu... Meu melhor amigo não morreu de Covid. Mas morreu na decorrente de ficar tanto tempo sem vacina. Saca? Enfim. Eu converso com a minha mina. Que a gente só vai entender as consequências desses anos. Que foram anos, né? Mais de um. Dois anos. Dois anos. Daqui dez, doze, quinze anos. Sacou? É. É muito bom. Porque a gente ainda tá muito próximo de tudo. E vai surgir muitas coisas que estão debaixo do tapete. A gente tá vendo agora. Muita coisa vai sair. Muita. Cara, e essa pandemia, a gente até conversou aqui no podcast. Como as pessoas, elas ficaram mais ácidas, raivosas, né? Cara, eu pego o trem todos os dias. No período até que houveram algumas demonstrações de que a humanidade tinha saída. Poderia mudar, né? É. Durante o período, principalmente, eu acho que no primeiro ano. A partir do terceiro, quarto mês, que todo mundo caiu a ficha que a parada era séria. E não ia, assim, não ia afetar uma massa, um estado, uma cidade. Tá todo mundo fudido. É mundial essa porra. Não tem o que fazer. Aí a galera começou a demonstrar sinais. E eu sou uma pessoa um pouco sensível com essas coisas. Falei, caralho, a humanidade tá mostrando que acho que vai evoluir real. As coisas vão começar a melhorar daqui pra frente. Mas foi só liberar, saída na rua, fudeu tudo de novo, cara. Só liberar, velho. E as pessoas mais egoístas, mais... E aí piorou. Aí parece que veio um efeito rebote. Sabe aquela coisa de ressaca? E ainda vai vir muita coisa. Nossa, cara. Essa geração da minha filha que ficou trancada por dois anos, tem um rebote aí. Tem. Bem provável. Minha filha, a pessoa, meus filhos passaram. Não, não tem jeito, não tem jeito. Eu lembro de... Do que que eu lembro? De me sentir muito pressionado. De me sentir muito pressionado a defender as minhas duas meninas lá, sacou? Então, quando os caras falavam, você vai ter que sair, tem que fazer não sei o quê. E eu fudido de grana. A gente vai ter que fazer não sei o quê. Cara, eu lembro de ficar nu na porta de casa, assim, botar a roupa dentro de um saco. Falar, vai pro quarto. Exato. Vai pra dentro do quarto. Isso é bizarro. Parece um filme. Meu. Um filme. É uma coisa que... Filme, cara. Filme. Sacou? Vai pra dentro do quarto. Aí botar a coisa. E tomar banho. Só faltava pegar álcool dentro dos olhos. Dos olhos. Enfim, é tudo isso que a gente viveu, sei lá, nossa, é... E o quanto que a gente... Você falou sobre as pessoas estarem muito mais egoístas e tal. E o quanto essas doenças mentais pipocaram e aumentaram com uma quantidade gigante. Eu lembro que a minha mina trabalhava com publicidade, numa agência de publicidade grande. E aí as pessoas começaram a falar, eu boto até nesse álbum, no sonho, no abrindo da memória. As pessoas começaram a ter burnout. Aí ligava a minha mina do RH, falava assim, Giovana, fulana, eu burnaltei, mas já já estou voltando para o trabalho. Cara, ter um burnout é fritar. Seu cérebro frita, você apaga. E quanto isso é um... Era comum durante a pandemia, eu vi pessoas com a minha mina sentada ali na frente do computador trabalhando, foi mais de 10 pessoas que burnaltaram trabalhando. E por aí vai, tem a condição do cara que trabalha com publicidade, tem a condição do cara que não tem trã porque não existe mais trabalho, que trabalha com aplicativo, que trabalha 15 horas por dia. Tem a questão dos moleques que estão, dos motoboys, sacou? Que trabalham com aplicativo e são motoboys. Então, o futuro é Vortex, assim, né? Como dizem os replicantes. Sim. E tipo assim, meu, você foi muito atacado por expressar até o lado que você defende, ou o partido que você defende, ou a ONG que você defende? Eu defendo uma ideia, a partida eu defendo vários outros. Você tem uma posição e defende muito um lado socialista, certo? Sim, eu sou comunista. Comunista, forte ali, fiel, é isso. Não é tanto uma questão partidária. E você foi muito atacado. Fãs, fãs que saiam e falavam ali, Rodrigo, você é louco. Eu lembro que em 2015, quando a gente assumiu que... Pô, mas obviamente nós somos uma banda de esquerda. Vocês nunca perceberam isso? Não. A gente provavelmente foi a primeira banda de rock do Brasil claramente a assumir essa postura. Hoje eu vejo isso. Algumas pessoas vão falar, você sabia que vocês foram primeiros? Eu falei, puta, não. É, o primeiro também não sabia. É, e aí a gente foi extremamente atacado, porque era aquela fase do MBL, né? Dos caras faturarem fazendo meme, né? E esculachando. Hoje eles são só mais uns idiotas da internet que estão perdendo poder e vão perder muito poder, né? Porque a estratégia deles lá atrás, que era muito inovadora, já não é tanto mais. Eu espero que todos eles percam, se possível, e voltem para o buraco de onde eles vieram. Mas enfim, então a gente foi muito atacado. Mas a coisa mais extrema que fez a banda parar e trocar uma ideia é que a gente fez um show com o Pleb Roo, com a Pleb Roo de lá em Americana. Sim. E... Caramba, é sinistro. Eu estava subindo no palco nessa época e falando, começando o show, falando... Todo bilionário é ladrão, a polícia tem que acabar, e Bolsonaro vai preso esse ano. Eu começava o show, assim. E aí, um lugar aberto, a polícia estava... A gente viu os carros da polícia indo embora, assim, ó. Puta que cara. Nesse dia. E aí, do nada, eu comecei a ver coisas passando no palco. Eram ovos, cara. Tinha um maluco no meio da... Da galera. No meio da rapaziada, que inclusive foi pego e tomou um baita de um sacode da rapaziada. Tacando coisa e pegou muito perto do Marco, assim. E aí, no backstage, os caras vieram para mim e falaram, cara, joga o jogo melhor, assim. Não que eu não pense isso hoje, eu penso, posso afirmar fortemente, que é exatamente o que eu penso. Mas, é... Falaram, cara, não, não faz isso, não está em um lugar aberto, a gente está se expondo e... Para tomar um tiro na cara, é... É dois palitos, porque esses caras são uns retardados, e eles estão armados, né? Enfim, tive que arregar isso. Uma dor no coração. Foi tão legal, mas eu tive que arregar. Mas eu acho que nem é arregar, eu acho que é você... Se proteger. Se proteger e saber o local que você deve falar, e alguns locais que não. Mas as coisas precisam ser ditas muito claramente, né, pessoal? Não, eu concordo. Mas eu acho que a gente precisa, como ser humano mesmo, ter inteligência emocional de saber os locais e horas que a gente precisa ser incisivo e falar claramente o que deve ser falado, e locais e horas que aquilo não deve ser falado. Principalmente por entendimento. É aquela velha história de jogar pérolas aos porcos. Você vai falar coisas no lugar errado, não vai surtir efeito nenhum. Você só está queimando a sua imagem e gastando a sua energia. Nunca tinha ouvido esse ponto de vista, que legal. Mas você falando... E aí eu vou te dar uma cotocadinha aqui, ó. Um exemplo. Você falando isso num show, talvez não surta tanto efeito. Mas você falando isso na câmera, por exemplo, talvez surja... Talvez surta mais efeito, entendeu? Tá querendo me oferecer alguma inscrição em algum partido político, me fala. Puta, cara, se eu tivesse... Eu posso trocar uma ideia, Rodrigão. Se eu tivesse esse poder, Rodrigão, eu adoraria. Mas eu só estou te incentivando a pensar com carinho nessa questão, entendeu? Nessa possibilidade. Você não é a primeira pessoa que me fala isso. Porque... Eu juro que penso. É, então. Porque é isso, entendeu? Então, assim, eu não acho que é você trair a sua convicção, o que você é. Eu acho que é saber o momento de jogar pérolas e jogar lavagem, entendeu? Acho que é mais ou menos essa a ideia. A gente veio falando de ateísmo e de sua formação cristã. Exato. Eu acho que essa expertise é do teu chão, Bruno. Pode ser. É da tua formação como uma pessoa dentro de uma igreja cristã. Exato, pode ser. Muito louco. E é difícil você ter isso, né? Não é uma coisa natural. É um exercício que tem que fazer, mas faz sentido. Não acho que é trair as suas convicções. Não acredito nisso. É ser inteligente. Eu não tenho medo de ser paradoxal, de ser contraditório. Minha vida inteira... Alguns artistas foram nessa questão política. O Lobão foi um. Eu acho que eu cheguei a citar aqui, não lembro. Mas o Lobão foi um que, como artista, muita gente se surpreendeu por ele ter defendido a galera da direita e tal. O Gordo entrevistou ele esses dias. Eu não tive a manha de ver. Eu o assisti. Você viu? Foi legal a entrevista? Eu não consigo ouvir a voz dele. Cara, eu achei do caralho. Eu achei do caralho. O Gordo tocou nesse assunto, falou. E aí ele falou... O Gordo é um ótimo entrevistador. Mas a resposta do Lobão pra mim foi foda também. É? Na minha humilde opinião. Ele falou assim... Cara, ele falou... Gordo, eu não tenho que me encaixar em lado nenhum. Eu fui pra um caminho porque naquele momento foi o que me parecia correto. Foi o que eu acreditei que seria o diferente. E que poderia dar um resultado diferente. E não sendo... Eu não tenho problema nenhum em voltar e rever aquilo. Aquela rota. Aquela trajetória. É, eu não quero mais ele. Então assim... Mas assim... Infelizmente. Não, perfeito. Acho que é opinião. Mas eu achei do caralho porque... Vai na... Na minha cabeça, isso vai na rota do ser humano. E é... Erros e acertos. Ele assumiu que errou? Ou ele... Não, não chegou... Não? Não, não entendi como assumir um erro. Como assumir um erro. É. Mas a resposta... Eu acho que o que ele quis dizer é assim... O Gordo perguntou pra ele... Pô, você defendeu os nazis e o caralho? Ele falou, não e tal. Assim, ele não... Defendeu, sim. Ele não se rotula. Ele não se encaixa em nenhuma caixa, entendeu? Ele faz o que dá na cabeça dele e eu acho... O que é legal demais. O que eu acho do caralho. O Seixas fez isso. Eu acho isso pra mim do caralho. Então, assim, eu achei, na minha humilde opinião, incrível. Na minha cabeça, faz essa parte da trajetória humana. Entre erros e acertos. Eu acho que flutua. Não vejo problema. Mas aí, o que me faz refletir é exatamente isso. Até que você falou, pô, não quero mais e tal. Você não acha, Rodrigão, que essa questão é muito que a galera tá de... Mano, me colocaram nessa caixa da direita, hoje eu não posso ser da esquerda. Ou eu sou da esquerda e amanhã eu não posso ser da direita. É tipo como se a galera não pudesse mudar de opinião. Ou se não pudesse adquirir um conhecimento. Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo bem prático. É... Literalmente, eu concordo com muitas questões e tenho muita tendência a ser um cara de esquerda. Certo? Sim. Praticamente, eu concordo com outras questões e até a questão cultural que a gente falou de crença e religião e ensinamento cultural. Eu pendo pra direita. Então, hoje, falando com o Rodrigo, nesse momento, dia 8, eu não consigo dizer que eu sou extrema-direita e nem extrema-esquerda. Porque eu concordo com coisa dos dois lados. E eu não gosto de falar que eu sou de centro porque eu acho que mureta é uma desgraça. Você vai virar o isentão e isso aí é complicadíssimo. Então, eu odeio ser o isentão, tá ligado? Você vai vir amigo do Lira, do centrão. Mureta é uma desgraça. Não, eu não gosto. Mas, assim, o que eu faço? Procuro conhecimento cada vez mais pra que eu consiga definir e tomar partido de um lado, sacou? Mas eu tenho medo de quando chega nessa parte, assim, dos caras falarem Não, não quero mais você aqui porque foda-se. Você ficou... Você se sente traído. É, sacou? Mas eu não tenho conhecimento pra falar. Tipo assim, eu não tenho esse nível de conhecimento. Tá entendendo onde eu quero chegar? Eu não tenho nível de conhecimento. Nós estamos todos nos construindo e essa construção, quanto mais coletiva e discutida possivelmente é muito importante. Sim. Porque, como eu disse, o Dead Fish é a banda que mais errou. E errar é essencial pra que a gente ache, busque caminhos pra acertar. E eu acho que, pessoalmente, aqui puxando a coerência toda pro meu lado, eu acho que o campo da esquerda é muito mais nesse sentimento. E, voltando à questão de, ah, o cara é livre, ele pode... Eu concordo muito com isso. Mas naquele momento, em todos aqueles momentos que a gente viveu, 2013, a articulação do golpe em 2016, tá daquele lado... Era muito óbvio de que aquilo ali era uma articulação pra golpe, como foi na nossa história de país até hoje. Pega o... Vamos lá, vamos... Sim. O Globo... Coisa da Globo, o podcast da Globo. Os livros do... Das ditaduras. A ditadura envergonhada, a ditadura descarada. Tem um podcast que fala da ditadura e fala sobre os golpes. Fala sobre o golpe no Jango, sobre ditadura militar. E era muito óbvio... O Lobão era um cara que eu tinha uma admiração gigante por ele. Inteligentíssimo, né? Eu briguei no Rock in Rio com os metaleiros porque jogaram coisa nele, entendeu? Lá em 91. E foi muito surpreendente ele ter dado essa guinada. E eu acho que ele rompeu um limite. Em muitos níveis. Porque em muitos níveis ele jogou o jogo de quem tava ganhando. E não de quem tava sendo pisado e sofrendo com fake news, sofrendo com mentiras, sofrendo com neoconservadorismo. Enfim. Dito isso, agora eu vou falar o seguinte. Cancelamento é muito usado pela esquerda. Principalmente por uma esquerda mais... Moderna? Moderna, eu diria. Vamos botar nesses termos. Contemporânea. Mais moderna. E eu acho a coisa mais conservadora e de direita bizarra. Eu converso muito com o zelador do meu prédio, o Seu Zé. Seu Zé Paulo, meu brother. Inclusive no dia da vitória lá do Lula, eu tava lá com o Seu Zé Paulo, pernambucano porreta. E eu lembro dele me falando, ele fala, ô Rodrigo, não consigo falar com esses meninos mais modernos, porque você não pode falar umas coisas erradas com eles, que eles ficam bravos. E é isso. E eu acho que cancelamento é uma atitude muito conservadora, muito disruptiva e é uma coisa desagregadora. Existe um livro de uma mulher chamada Naomi Klein, que a gente fez até uma música que se chama Doutrina do Choque, que fala, se você divide as pessoas, quem tá com poder naquele momento domina. Então, não fazendo uma meia-culpa, porque eu acho que eu nunca estive desse lado, eu já fui cancelado algumas vezes. Muito provavelmente vou errar e serei cancelado mais algumas vezes. E voltando lá atrás, eu acho que a esquerda erra profundamente em cancelar. A gente deveria ouvir o Lobão hoje em dia, o que ele tem a dizer, se ele vai assumir algum erro ou não, se ele tem que ser chibateado pelos arautos do certo da esquerda, não sei. Mas eu hoje, quando perdi amigos pra essa divisão, eu ainda tendo a pensar, se você tava ali naquele momento apoiando aquela ideia, você estragou muito da história. E pra gente tentar recolar isso, aí voltando no seu Zé Paulo, que é um cara que vota no Lula, no Lão, na esquerda, mas que também tem pensamentos muito conservadores, reabrir esse diálogo vai levar muito tempo. Reabrir esse diálogo na base, né? Sim. Não nas questões partidárias. Porque a gente tá muito dividido. Os grupos de zap neofascistas estão todos aí com muitos milhões de... O que o clã Bolsonaro fez, o que esses pentecostais neoconservadores fizeram, a gente tem que... Também bater de frente. Lembro que você falou que hoje eu não preciso só ser punk. Eu posso ser punk, eu posso ser um gamer, eu posso ser um hacker, eu posso ser... Na política não tem esse direito. Eu não posso ser um cara que votou no Lula, mas que eu tenho uma ideologia conservadora. Porque eu tenho 65 anos, como o seu Zé provavelmente deve ter, e foi criado, ensinado a ter família, etc. Não pode, não bate isso. Eu não posso ser um cara de direita, por exemplo, homossexual, que tem um relacionamento homoafetivo, e sou casado e tenho o meu trabalho e tal. Então, é... A direita ataca a homossexualidade, não essa direita... Não, eu tô usando um exemplo... Não, não existe? É, eu só tô usando um exemplo, assim, de como que as pessoas não podem ser mais de uma coisa. Isso é ignorância pura, na minha humilde opinião. Por exemplo, às vezes as pessoas erram por falta de conhecimento, por não terem um nível de conhecimento. Eu me coloco nisso, eu não tenho um nível de conhecimento político como eu gostaria de ter. Bom, mas o Lobão, mano, o Lobão, os caras falam que ele lia uns puta livros... Ele não vai pra cara. Não, ele é inteligente pra caralho. Tipo, surgiu essa revolta, né, entre esse nicho, tipo, o caralho roubou. Ele foi o cara que numerou os... Ele conseguiu bater de frente com a indústria fonográfica. Numerou os CDs por conta. É, por conta. Fudido. E ele sozinho, batendo de frente. Mas só pra resumir e não perder muito tempo nesse tema, porque o Bigode, ele não é muito fã de política, ele se incomoda quando eu me estendo muito nesse tipo de assunto. Isso vai trazer um tanto de gente chata comentando coisas extremamente chatas pra todos os lados. Provável. No teu podcast. Tem que movimentar. Mas é isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o que me assusta é o fato do cara não poder errar, entendeu? Tipo assim, beleza, pode ter tomado a decisão errada, pode ter sido cancelada e ter tomado algumas bordoadas de um lado ou de outro, mas, enfim, ele pode mudar de novo e eu não vejo problema nisso. Na minha concepção, sabe? Eu gostaria de ter esse nível de perdão cristão. Mas ele não consegue. Eu gostaria, juro. É tudo certo. Em algum momento eu chego lá. Vai chegar, mano. O Digão também, né? Ele se assumiu bolsonarista, tudo. E esse é um cara que também você tirou da sua vida, assim. Ele nunca teve na minha vida, né? O Digão do Raimundos? Nunca teve. O Digão do Raimundos, é assim. Caralho, eu não sabia. Nunca teve. Já é treta antiga, já. Não, eu não sou tritado com ele. Nunca conversei com ele. Por falar nisso, é uma boa. Você puxou um tema legal, mano. Vamos sair um pouco dessa política, senão vai ficar pesado. Ele também se assumiu bolsonarista, tudo. Voltei no cara, falou. Nada contra também, cara. Foda-se, eu também conheço. Eu tenho tudo contra. Na Ásia, ele tem tudo contra. Ah, não. Tudo bem. Rodrigão, entrando nessa linha que o bigode puxou, mano. Independente de política, tem algum artista que você tretou, que você foi tretado, que você falou, sei lá, por causa de show, de música, de qualquer coisa, mano? Não lembro, não lembro. Não, ninguém, mano. Nem na época que você estava lá, todo pai, todo rebeldão e tal, não mandou ninguém tomar naquele lugar. Ah, mas aí era briga na rua. Se as pessoas, se... Não tinha rede social. Era treta, um xingava o outro. Tipo The Warriors. The Warriors, já assistiu esse filme? The Warriors. The Warriors, é. Sim, claro. Com clássico. Com clássico, né? Era isso, não tinha rede social. A coisa não entrava da sua porta, da sua casa pra dentro, né? Sim. Obviamente, arrumamos vários desafetos. Na nossa época, lá no Espírito Santo, os desafetos eram a galera do metal, né? Caralho, metal. Você lembra da treta punk e metal? Punk e metal. Puta que pariu. Em São Paulo, né? E lá em Vitória, a gente replicava de forma menor um pouco. Ô, Rodrigo, deixa eu te perguntar. Uma pergunta aleatória, né? Nossa. Você já pensou fazer algum CDzinho solo, tipo, sei lá, romântico? Algumas músicas românticas, assim, cara? Cara, falar de amor é uma baita ciência, não é moleza. Já escreveu alguma assim? Não é moleza. Tá lá no seu caderno. Eu já tentei, já tentei. E aí? Tem a música que eu fiz pra minha avó, Tango, mas aí é filho de vó, né? Falando. Você comia... Tipo Tim Maia, assim, tipo Roberto Carlos. Erasmo. Tipo Leonardo Coyne. Vinícius. É, jogo com bola alta, né? Pegou um violãozinho, tentou... Não, não. Eu penso hoje em dia... Eu penso... Não, eu penso... Eu já tentei. Eu penso hoje em dia em fazer alguma coisa acústica com o Dead Fish. E quando esse podcast for ao ar e os caras da banda virem que eu falei isso em público, eles vão ficar muito bravos. Jesus. Já dedo, né? Na corda aqui de... É. De aço, meu amigo. Exato, exato. O Rick trabalhando loucamente ali, né? Puta, lá vem o Rodrigo inventar acústico. É. É, mas enfim... Caramba. Eu já tentei, mas, cara, falar de amor e tocar de forma profunda é uma baita de uma escrita. Se fazer poesia... Eu faço textos, né? Eu tô tentando agora escrever de forma mais... Mais rimada e poética, mais... Certo. Mais matematicamente falando. De repente pode surgir alguma coisa de amor ali. No CD, o Homem Só não tem uma música romântica, não? Que você fala... Puta, eu não vou lembrar da música. Mas se eu lembrar, eu tinha um no direct... É, o Homem Só não é o meu álbum preferido. Jura? Não, não é. A gente acaba tão foda, cara. Obrigação, você tá falando? Será que é? Que teve o clipe? Será que é obrigação? Preciso lembrar. Começa uma guitarra e entra... É uma música ressentida, né? Tem uma letra ressentida. É mais ressentimento do que amor, assim. Ah... É. Entendi, mas assim, ressentida sobre... Tipo... Sobre um... Não, não é um relacionamento amoroso. Não, é sobre... Ressentido sobre relações cotidianas, o que você tem cotidianamente. Pode ser com a sua mina, pode ser com... Sei lá. Ele tá rodeando, mas o que ele quer perguntar se você tem projeto pra cantar uma música sertaneja, melódica, assim. É isso que ele queria perguntar. Você ouviu um sertanejo? Sertanejo? Você ouviu? Tipo um chitãozinho chororó. Nunca ouvi, cara. Eu venho do Espírito Santo, eu não sou... Meus amigos do Maguerbs lá, eles me mostraram no chão carreiro. Você ouvia a tribo de Jai, então, lá no Espírito Santo, né? É, tinha reggae, tinha samba. Meu pai era um cara do samba, gostava de soul music, gostava de Tim Maia, gostava de Lupicínio Rodrigues, gostava de Jair Rodrigues, gostava de... de alguma coisa de rock, eu ouvi Derru por causa dele. Que demais. Mas sertanejo não nos perpassava, assim. Talvez pra gente estar no litoral, ali nos anos 80, mas os meus amigos aqui do Maguerbs, que são de americana ali, me mostraram, tinha um carreiro. O Aliande, nosso ex-baixista, gostava de José Rick, milionário. Sim. E Jani Erundi. Jani Erundi não é de sertanejo, né? Caraca. Uma coisa mais romântica ali e tudo mais. O Sérgio Reis. É, não, nunca ouvi. Meu pai ouviu o Sérgio Reis quando ele era da Jovem Guarda, né? Quando ele era rocker. Mas, não, sertanejão, esse sertanejo que tá por aí, não. Nada. Nunca me perpassou. Mano, eu amo o bigode por causa disso, cara. Você gosta de sertanejo? Ele leva a conversa pra uns níveis absurdos, cara. Vocês são paulistanos? Ou vocês vieram do interior? Paulistanos. São Paulistanos. Paulistanos. Nascido ali perto da lava. E o que vocês ouviam quando vocês eram molecada vindo da base familiar? Agora eu entrevistando, hein? Cara. Da base familiar de vocês. Da base familiar? Mano, meu pai, que nem. Meu pai vinha do movimento punk, né? Mas a primeira banda que eu ouvi de rock and roll, assim, ali dentro, foi Kiss, cara. Kiss. Eu tô falando de sertanejo. Você não tinha nada sertanejo que vocês ouviam? Leandro e Leonardo. Cara, era título de chororó, Leandro e Leonardo. João Paulo e Daniel. Pode crer. Sandy e Júnior. Não, Sandy e Júnior. Puta, nunca. Não rolou? Não. Já havia meio que um preconceitozinho, assim, entre a molecada, sabia? Nada de... Como que é o nome agora? Fugiu. Enfim, se fosse... Ah, eu tô ouvindo, você é bichinha, sabe? Rolava uma... Já entramos no mercado da periferia. Ah, é, naquela época. Rolava, mano. Bullying pra caralho. Fato. Anos 90, né, mano? Acontece. Outra ideia. Mas... Não tem mais bullying hoje? Tem, mas... Caralho, mas é velado, né? Eu acho. Tem. Eu acho que hoje é mais velado. Você tem um politicamente correto. Tem o... É, tem, tem, tem. Entre nós... Mas é tudo bem, tá tudo certo. Mas a molecada hoje já é diferente, né? Hoje vai bulinar, já tem um celular filmando. Eu acho que o bullying existe, cara. Existe, vai sempre existir, Rodrigão. E ele tá aí. Existe. Só que em outra estrutura, de outra forma. Pode ser. Eu acho até mais complicado, porque entra pra porta dentro da sua casa, né? É, tipo assim, o amigo nosso. Ei, gordão, chega aí. Ei, gordão, chega aí, tá ligado? Sei lá. Vários apelidos assim, pode ser chamado como bullying. Pode. Depois do Ratos de Porão, o Dead Fish era a banda que mais fazia bullying entre seus... Ah, mas é. Seus integrantes. É, eu não vou entrar nesses méritos, porque assim, a gente tem uma quinta série que não morreu. Tem, né? A gente se trata... Tipo assim, se a galera ver como a gente se trata, né, meu? A gente tá muito fodido, né, meu? Mas assim, eu adoro. Desculpa, gente. Gente, eu adoro essa quinta série e eu não quero perder isso, cara. Mas fica só entre nós. Não é uma coisa que tá no meio da rua, no meio de uma galera, assim... Não, não, não. Não rola porque vai dar muita treta, mas a gente adora isso. Tanto que a gente tava aloprando o Johnny até agora, é por conta disso. Mas as minhas bases musicais... A minha mãe gosta muito de ABBA, BDs, Elvis Presley. Minha mãe é, mano, fanática. É obcecada. Minha mãe, onde tá passando, ela para pra ouvir. E meu pai ouvia... Mas assim, o rock mesmo. Rock, heavy... Como que é? Hard rock. Hard rock. Hard rock. É, entendeu? Meu pai... Exatamente. Meu pai veio do hard rock. E aí eu peguei essas referências e segui. Aí teve uma fase... E vocês, polistano, vocês devem ter visto o hip hop surgindo ali na base. Eu tenho um primo que fez... Eu lembro que eu vinha pra comprar as coisas na galeria. A gente ouvia meio que escondido, porque como eu disse pra você, minha mãe era música de maloqueiro e tal, bandido e essa parada. Não dá pra ouvir, etc. Tinha que ouvir meio escondido. Meu pai deixava o carro e ia na garagem lá, meu. Aí ligava o som. Aí ficava ouvindo lá. Eu tinha uma fita do Racionais. Que é a música... Qual que era o álbum? Capítulo 4, versículo 3. Estou bevendo no inferno. Estou bevendo no inferno. O álbum pesadão. Pesadão. Nossa, demais. É o melhor. Demais. Eu lembro que tinha o Mundo Mágico de Oz. Tinha o capítulo 4, versículo 3. Diário de um detento. E quando eu ouvi a primeira vez, eu falei... Caraca, mano. Eles estão falando um palavrão na letra. E era o que rolava na perifa. Falei, mano. Ele está falando a minha língua. Que demais. Não que o rock não fale. Fala bastante, né? Mas eu ouvi, eu fiquei impressionado. É CNJ, é RZO, o Mundo. Vocês viram tudo isso acontecendo. Pô, a RZO era da quebrada. Sim. Eles eram de lá. É o Leão. É o Leão. É de Pirituba ali, do fundo. Pirituba. O Vagninho, que faz as capas, ele é. Lá de Pirituba? Pô, que legal. É de Pirituba, não é? Jão é de... Da freguesia. Não, não. O Mingau é da freguesia. É, o Mingau é da freguesia. Mas enfim. Rodrigão, você tem alguma coisa pra falar, bigode? Eu ia te cortar, desculpa. Eu só queria perguntar. Algum som que você ouve e que ninguém imagina. Assim, tipo... Sei lá. Madonna. Britney Spears. Taylor Swift. Não, eu ouço a Anitta com a minha filha. Anitta. Os primeiros álbuns, que ela adora. Não é tão bizarro assim. Deixa eu ver uma coisa bem bizarra. Não, pra mim é bem bizarro. Você. Agora, tipo, você sozinha, você fala, meu, ouve aqui, tranquilinho. Ah, que vergonha. Tipo, sei lá, é New Kids on the Block. Não, não sei. É bom. Aquele álbum que eles estão, tipo, no trem. Nossa, Boyz II May, mano. Muito bom. Na minha época, era meio vexatório ouvir Hal Seixas, assim. Caramba. Os caras da banda, uma vez, eu dentro da van, lá, chegando em Recife. Eu não gosto, velho. Nossa. Eu não gosto de Hal Seixas. Eu amo de passar mal. Acho chato pra caralho, igual o Beatles. Acho chato demais, não gosto. Os caras, assim, acabou de arrumar um monte de inimigo falando mal do Hal Seixas e dos Beatles. Ah, velho. Eu não gosto, cara. Não consigo. Mas, cara, o Hal Seixas era uma coisa que eu vi escondido da minha banda. Durante um bom tempo. Porque os caras iam aloprar. Porque os caras iam me barbarizar. E aí eu falei um dia no Recife, a banda tava super mal, assim, um pouco antes de acabar, em dois mil e pouco. E aí a gente tava... A rodovia tava sendo duplicada, era paulista, chegando em Recife ali. Tava um silêncio na van, a gente se detestava, porque tava convivendo demais. Aí eu falei assim, cara, eu amo Hal Seixas. Rolou um silêncio de dois segundos, assim. Tipo, aleatório. Começou a rolar uma discussão, assim. Mas eu amo Hal Seixas muito até hoje. Chegou pra você. E durante algum tempo eu ouvi sem... E é genial. A Raul é bom. Eu perdi muito tempo sem ouvir. Ouço a Raul com outros... É bom. Quem me falou de Hal Seixas foi Fábio Magmozini, de Vila Velha, do Muqueca de Rá. Pô, é... O cara ouve porque é demais. Pra mim é música de hip, cara. Eu não consigo. Eu não sei. Deixa eu ver uma coisa que eu tenho vergonha. Posso contar rapidinho? O meu pai, como eu falei, né? Ele tomou caipirinha com o Hal Seixas. Ali, acho que foi na Pompeia. Acho que já tava na época que ele já tava bebendo. Ele falou assim que, mano, ele virou um copo de caipirinha, assim, ó. Uma tagalada só. E acendeu um cigarrão. Falei, caralho. Ele tava muito alcoólatra na finaleira, né? Muito alcoólatra. Um amigo meu, lá da Zona Sul, quando eu vinha nos anos 80, foi no último show dele aqui em São Paulo. Caramba. Que pesado. E falou que, cara, foi muito triste. Chegou pra você... Ele não cantava mais e tudo mais. Chegou pra você... Não esse meme, mas eu achei muito, assim, cabuloso, de outro mundo. Quando a gente... Todo mundo ficou trancado dentro de casa. Aí o cara falou assim, mano, Raul Seixas já dizia na música dele, no dia em que a terra parou. Aí eu fiquei refletindo, né, mano? Falei, caralho, será? Porque pandemia, todo mundo parou, né? Lógico, sim. No dia em que a terra parou. Fiquei pensando, falei, mano, será? Ou é uma coisa meio, né? De outro mundo, o cara tava assim... Sei lá, esses caras têm uma... Uma reflexão, né? É, não sei, cara. Uma inteligência além do tempo. Ele era muito além, assim. Ele era genialmente muito além. Eu gosto de uma... Eu ouço... Eu nunca consigo falar o nome disso. Escriver, McRavra, de 73. Tem vários hits nesse álbum, mas tem o... É... Eu aqui parado e... E você... Tem o... O trem, negócio da história do trem, cara. Eu já chorei tantas vezes ouvindo essa música, cara. E ela é tão dentro, assim. Falando de um relacionamento que tá ali... Estagnado, assim. Sim. Fala, meu amigo, querido. Mano, vamos começar a partir pro nosso finaleira? Bora. Antes que o sapatênis nos agrida? Nosso... A gente chama ele José Certo. É, eu poderia ficar aqui até três horas da madrugada numa boa, mano. E vai surgir assunto atrás do outro. Eu queria fazer duas perguntas... Eles editam pra poder ficar mais curtinho, porque a gente... Nem fudendo. No nosso podcast, a gente... Vai no roots. Faz 45 minutos só. Não, a gente solta. É. Se o papo, tipo assim... Se o papo durar uma hora e meia, vai uma hora e meia. Dependendo. Mas se for fluindo, vai às três, quatro horas, se tiver. De boa. É que assim, é só uma pergunta dele e já vai sete minutos. E a galera vê... Seu nariz, eu só me enrolei em uma que eu não consegui falar. A galera vê tudo, assim? Vê. Cara, vê. Vê. Se for um assunto interessante e o... Tiver fluindo legal, a galera vê. Se não, não. E também não tem porquê. Se não tá rolando, não tem porquê estender muito, tá ligado? Entendi. Porque aí fica forçado e geralmente fica chato. Mas se tá rolando naturalmente, a galera vê. Entendi. Ou ouve nada em um... Vou repensar a minha forma de fazer podcast. Mas tem um formato novo agora, que assim... A galera tá consumindo muito mais os shorts, óbvio. E as pílulas do episódio que você vai soltando no YouTube. Então, por exemplo... Mas esses recortes não são perniciosos, assim? Não levam a interpretações erráticas? Não. Depende da legenda que você coloca. É. Assim, o segredo. Você vai colocar uma thumb pra chamar atenção. O que você não pode é mentir a respeito do que tá rolando. Sacou? Então assim, você falou sobre política. Eu não vou colocar lá... Rodrigo diz que Bolsonaro tem que morrer. Eu vou colocar uma thumb chamativa, mas o contexto é verdadeiro. Sacou? Vai aparecer o que você falou. Só pra chamar. Isso é um short, dá um cortezinho legal e dá bastante views e tudo mais. Mas tem outro formato que a galera tá fazendo, que são os recortes do vídeo. Que às vezes tem 20, 30 minutos de temas. Então, esse episódio vai dar uns 4 desses. Você puxou blocos de temas? Entendeu? Entendi. Então vai dar um de música, vai dar um de política, vai dar um da sua vida e um do CD novo. Por exemplo. Sacou? Pode crer. Isso aí é um conteúdo bem legal. Genial, genial. Bem legal. É assim que tá. Vou imitar vocês, se ferraram. Não, a gente já tá imitando 500 que estão fazendo, tá ligado? Não é a gente que faz isso. É o movimento. A galera toda tá rodando assim. Esse movimento dos cortes é recente. A galera começou a fazer esse ano porque os youtubers, principalmente, eles estão com medo dessas mudanças de algoritmo. Então, os vídeos longos começaram a dar uma caída, os curtos começaram a dar uma aumentada. E aí eles começaram a jogar esses intermediários de meia hora, 20 minutos, porque não sabem qual vai ser o próximo passo. Então, pra ninguém se fuder, resumindo, eles estão fazendo diversos tipos. As pessoas estão ficando preguiçosas, né? É, também ninguém. Passa um cortezinho ali que é mais rápido. Ah, o Rodrigo tá falando do CD novo, eu não quero saber dele falando política. Aí vai lá, tem um cortezinho seu falando de política. Eu tenho me sentido assim, cara. Eu instalei o TikTok esses dias no meu telefone, faz pouco tempo. E já tá quase excluindo. Eu fiz o TikTok pra tocar no Rock in Rio, né? Aí eu fiz e deixei ele lá. Desinstalei. Ah, vou botar menos. E aí eu comecei a ver os conteúdos, assim. Quando tá indo bem, assim, acabou. O meu sentimento é outro, assim. Não é a falta de paciência. Eu falo, ah, tá legal. É, mas é isso aí, né? É pra você ter... É isso mesmo. É muito rápido. Muito rápido mesmo. E é o que a galera tem paciência de assistir. Se passar desse time aí um minutinho, esquece. Já começa a ladeira abaixo no conteúdo. É uma porcaria. Eu assisto, mano. Eu também. Eu assisto, ouço bastante. Você consegue ficar... Eu ouço bastante o... Eu ouço muito podcast. Ouço. Ouço do Mano Brau. Não tem vídeo. Mano a mano. Não tem vídeo. Ele fala assim, mano, eu quero que as pessoas ouçam aqui, ó. Olho fechado. Olho fechado onde ela esteja. Entendeu? Dentro do busão. Não, todo lugar. E agora o Spotify, ele é vídeo também. Então você... Mesmo que você só ouça, se você jogar a imagem lá, ele vai estar rolando também. Sacou? Então tranquilo. Mas é isso. Bom, vamos lá. Caminhando pro final, quero te fazer duas perguntas, Rodrigão. E aí eu passo a bola pro bigode, porque ele tem uma... Que é muito legal, que é a nossa tradição aqui. Cara, essa eu selecionei com muito carinho. Se você pudesse colaborar com um artista de um gênero musical totalmente diferente do hardcore, qual seria e por quê? Eu tenho conversado com... Com dois amigos do rap, assim. E eu gostaria. Eu fiz uma parceria com o Yannick Rara, lá quando ele tava falando sobre Blade Runner. E eu quero me ver fora da minha estrutura de escrita. Eu acho que o rap vai me levar pra esse lado. Não que vá dar certo, né? Top. É. Excelente. E eu sou muito feliz de ter feito uma letra pro Planet Ramp. Lá pro... Marcelo D2 me ligou. Rodrigo, tu é uma música aqui meio punk, meu irmão. E aí Bernardo também me ligou. E aí eu fiz uma música chamada Fim do Fim, que tá no... No... Jardineiros. No último álbum deles. Que ganhou um Grammy, inclusive. Boa. Uma banda de rock do Brasil hoje. Sem dúvidas. É... E cara, eu gostaria de fazer alguma coisa eletrônica. Porra. Sério, velho? Que demais. Quero. Eu tô conversando com o Marcelo D'Adalto, que foi o nosso fundador. E eu gostaria de me ver fazendo. Só testar. Não quer dizer que eu vou lançar aqui nada, assim. Não quero fazer essa coisa trap de fazer Vox Coder. Sim. Não, assim. Eu queria escrever alguma coisa e encaixar numa parada de estrutura eletrônica. Vamos ver. Caralho, essa me surpreendeu. Eu não esperava. Eu não esperava, não. Boa. Bom, e a última, Rodrigão, é o seguinte. Se a sua banda, no caso Dead Fish, fosse uma trilha sonora para um filme de animação, qual seria o enredo ideal para combinar com a intensidade da música? Essa foi foda, hein, moleque? Excelente. Obrigado. Caramba, de onde saiu essa? Não sei, mano. Chate GPT, mano. A gente nem falou de inteligência artificial. Qual seria a estrutura, assim? É. Se a sua banda, no caso Dead Fish, fosse fazer uma trilha sonora para um filme de animação, qual seria o enredo desse filme que combinaria com a intensidade das letras da música do Dead Fish? Eu acho que alguma coisa ligada aos invisíveis, sabe? Os invisíveis dos quadrinhos. Sim. Vocês conhecem? Sim, sim. Seria alguma coisa nessa linha, assim, dos invisíveis. Caralho, duas respostas, mano, que eu jamais passaria pela minha cabeça. É, é, é. E eu gostaria de... Outra coisa que eu ia achar bem legal, eu tenho os meus amigos lá da Capixabas, Daniel Furlan, Juliana Henrico, que faz o Irmão do Jorel. Puta, esse desenho é maravilhoso, mano. Eu assisto com a minha filha, cara. Eles são meus amigos, meus pares Capixabas. Ah, mentira, mano. É, e é genial. Vamos trazer eles aqui, cara. Minha filha ama. Pô, muito louco. Os amigos amam. Agora tem o Acorda Carlo, né? Pode falar que eles são maconheiros. Não, para fazer o Irmão do Jorel tem que estar drogado. Não é possível, cara. Não, tem que estar, velho. Tem que estar brisa. Não, tem que estar. Não sei. Não sei se eles são tão fumetas quanto o Planet Ramp, assim. Nossa, mano. O Irmão do Jorel é maravilhoso. Mas você sabe que aquilo ali tudo é verdade. Tudo vem da criação do Juliana, da cabeça louca do Juliana Henrico. E a vovozinha, mano. Come abacate, bebê. Abacate faz bem pra pele. Fazer cocô bonito. Você nunca assistiu? Ah, mano. Mas eu estava onde? O Irmão do Jorel é maravilhoso. Eu gostaria de um dia escrever músicas, tipo, românticas. Essas coisas do Bita, assim. Que minha filha amou. Sério? Essas coisas do... Nossa, a paternidade te fez bem mesmo, hein, mano. Caraca, ele queria fazer um novo Bita, velho. Putz, você quer... Galinha Pintadinha. Não, não. Três palavrinhas. Não, não. Espoleta Blues. Os caras do Pará que faziam. Bob Zum. É, umas coisas assim. Tio Avô. Tem uma música do Camarão. Eu sou o Camarão. Sabe? Umas palavras assim. Sim. Eu gostaria de escrever assim. É maravilhoso, cara. Eu não imaginava, não. Mas é... Acabou com a imagem do Rodrigo Pank Rock. Já era, irmão. Ah, mas isso... Eu ia escrever um monte de letra. Eu acho que até é interessante. Porque o Mozini fez a abertura do Irmão do Jorel, né? Irmão do Jorel é irmão do Jorel. Nossa, muito bom. E a banda de rock lá, mano? O cara é ligado no Grind, meu. Ele tem um selo que lança a banda de grind. Mano, fudido esse desenho. Tem o Metaleiro lá, o irmão dele. Mano, é do caralho. É o Federico. Muito bom, mano. Essas pessoas existem, cara. Toda vez que eu vejo, eu choro de rir. Porque o Juliano é um debochado, sabe? E ele leva tudo isso pra dentro do desenho. É genial. Eles são de Sampa ou do Espírito Santo? São de lá. Porra, mano. Ia ser muito fora trazer eles aqui. É, cara. Ia ser animal, mano. Fazer um prazer imenso, meu. Tá maluco. Bom, obrigado, Rodrigão. Eu vou encerrar, mas o bigode ainda vai continuar. Cara, obrigado. Vocês são baita comunicadores. Sério, mano? Curtiu? Tinha muita vontade de arriscar. De falar mais do que eu tenho falado nas últimas entrevistas. Obrigado. Que bom, mano. Imagina, gente. Fico feliz, mano. Agradece de coração. Gratidão pra nós é uma honra. Pra quem viu você na MTV, a história do Dead Fish está de frente com uma lenda aí do punk rock, rock e hard e gore. Uma das maiores bandas que eu tenho o maior respeito no mundo. Pra mim é um sonho realizado que nem o Anderson falou. É tipo, pra mim é... Mas você não vai levar CDs pra casa não, tá? Esse aqui vai ficar aqui, viu? Desculpa por ter trazido CDs pra você. Esse aqui vai ficar aqui. Você viu do Gritando? E tem um DVD do Sex Pistols ali, cara. Muito obrigado. Antes de encerrar, a gente tem... Assim, nós temos uma playlist no Spotify que todo artista que vem aqui, ele pode escolher só três músicas. Três músicas. Qualquer estilo. Tá uma coisa da sua vida, enfim. Então a nossa playlist tá muito aleatória. Tá ligado? Tem a... Vai de Madonna a Racionais. Racionais. Entendeu? Então é uma coisa que a gente, quando trazer bastante artistas, nós vamos fazer um churrasco e vai colocar essa play e falar, mano, eu vou escolher uma do Facada aqui, mas eu quero escolher uma diferente. Beleza. Vai ser incrível. Ô, Champs, você tá com aquele canetão lá, mano? Pro Rodrigo assinar o Seu Skateão? Depois que ele escolher as músicas? Pode jogar. Esse daí que eu vou usar pra autografar o... Deixa eu ver. Não, acho que é muito grossa. Pra autografar a capa do CD? Eu acho que é muito grossa, mano. Tem aquela fininha, né, Johnny? Tinha, né? Eu te amo, Johnny. Puta... Eu te amo. Eu fico aguentando você choramingando no meu ouvido. Né? Então, eu quero... Uma música, eu quero uma música do Facada. Primeiro. De um álbum não tão conhecido. Quer dizer, o Nadir é um álbum legal pra caramba de 2017. Peraí que eu vou anotar, porque senão depois ele faz eu assistir todo o episódio só pra pegar as três músicas. É só pegar no fim. Mentiroso. Tem uma... A primeira música do álbum, o Deus de Carne. Deus de Carne. Eu acho brutal. Você quer que eu coloque aqui? É uma barulheira do cacete. Deus de Carne. É da banda Facada. Da Facada. Dos Facadinhas. Coisas lindas. Já anotei. Ceará. Top. Segunda. É... Nada do álbum novo. Não quero botar a música da minha banda. Quem quiser ouvir o meu álbum, o álbum se chama Labirinto da Memória, tá disponível aí em todas essas plataformas. Todas essas plataformas aí, meu pô. É... Cara, eu tô ouvindo muito secos e molhados. Secos e molhados. É, eu quero colocar... Curti nem Mato Grosso? Sangue latino. É. Foda. Sangue latino do secos e molhados. Eles que inspiraram a máscara do Kizan, foi? Sangue? É, dizem que a história é essa, né? Mas já desmentiram várias vezes. Aquela capa clássica que eles estão na mesa, né? É, só as cabeças. Secos e molhados, sangue novo? Não, sangue latino. Sangue latino, desculpa. Nossa, de onde eu tirei sangue novo? Nada a ver, mano. Não sei, mas tudo bem. Faz parte. E a última, pra fechar a playlist... Essa é a playlist do Rodrigo Lima, hein, mano? Não esquece disso. Cara, eu quero botar uma coisa bem diferente, peraí. Fica à vontade, meu querido. MC Rian SP. Tipo, aqui? A Rivelia. Vai. Leonardo Cohen. Leonardo Cohen. Que é um cara que eu não ouvi durante a minha vida inteira. Meus amigos lá de Vitória sempre ouviram muito. Deixa eu ver. Uma bem legal. So Long Marian, será? É uma banda, Rodrigo? Desculpa a ignorância. É um cara. É. É um canadense. E ele canta que gênero, assim. Não, eu não vou querer Leonardo Cohen. Você não conhece o Leonardo Cohen, velho? Não conheço. É um canadense, porra. Beleza. Ele não quer Leonardo Cohen. Presta atenção aí. Eu tô apreciando, eu tô aguardando aqui, pacientemente, velho. Ansiosamente. Só pode três? Só três. Só três. Essa é a tortura, né? A rapaziada que veio aqui. Só três. Eu queria falar dez. Não, 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 não. É as três da vida, mano. Marta. Marta. Tom Waits. A música se chama Marta. E o artista é Tom Waits. Mas eu colocaria... Marta com TH? É. Martha. Tom Waits? Como escreve o Waits? W-A-I-T-S. T-S. Waits. Não sei se é com dois T's. Espera aí. Não, um só. O nome da música é Marta. TH. Marta. É isso aí, Marta. Tem certeza disso? Posso perguntar? Posso fechar a lista? Por as três já, hein? Vou repetir, ó. Facada, Deus de Carne, Secos e Molhados, Sangue Latino e Tom Waits, Marta. Isso. Tá bom. Fechado? É, não era uma... Todas as que eu queria... Ah, tá bom, tá bom. Não, é três, mano. Sem chorar, velho. Sem chorar. É três músicas, pô. Caramba. Beleza. Já enviei pro bigode. Já é. Fechado. Chegou aqui. Excelente. O que mais, irmão? Gratidão, irmão. Saúde. Vida longa para você e o Dead Fish. Obrigado, Rodrigão. Obrigado, vocês. É um prazer de fã te conhecer, irmão. De coração. Valeu, Zão. Obrigado, mano. Presente. Trouxemos presente pra você e esquecemos. Caralho. Eu faço meu podcast e é dar presente. É muito legal dar presente. Legal, né, mano? Verdade. Ó, vou te dar... Muito obrigado. A TK Streetwear, que é uma das nossas patrocinadoras, mandou pra você. Espero que você goste e espero que sirva também, né, velho? Pode abrir aí. Fica à vontade. Lógico. Ah, à vontade. Pode. Abre aí, mano. O shot de Taktel, é isso? É isso aí, mano. Tá perfeito pra mim. Serve? Tá de boa? Sem dúvida. Ó, o cara tá no shape, velho. Serve? Não, não. Sem dúvida. Pegar aquela piscininha ou andar de skate. Não, subir no palco. E o que eu falei pra você? Não. O que eu falei pra você? Aí, Japa. Eu é palco. O dia que você usar... Obrigado. Japa. Mano, o Rodrigo vai usar a porra da bermuda da TK no show, irmão. No dia que eu ver isso, mano, você vai me patrocinar a Vitalício, o resto da vida. Eu falei, o Rodrigo usa bermuda nos shows. Aí você falou, será? Eu falei, mano, ele usa bermuda. Eu nunca vi ele de calça no show. Também, velho. Pulo de meio, metro e meio, metro e meio de altura, velho. De calça no jeans não dá, caralho. Street Punk. Respeito. Rodrigão. Pode trocar o Tom Hades pelo Raio Seixas, né? Ah, velho. Não. Não. Apertou, hein? Não vou deixar isso de jeito nenhum, cara. Você volta um dia. Volto. Então, aí você vai ter direito a... Consegue assinar o nosso skate? Skate, claro. Por obsequio, por amor de Deus. Tem alguma parte específica aqui, meu querido? Onde ele quiser. No tail, onde gasta? Não, pelo amor de Deus. Olha que honra, meu. Cara, esse aqui você vai mandar emoldurar, né? Certeza. Vai ficar na parante da house. Pode poucas, pode muitas, né? O podcast. De pouco não tem nada. Mas é poucas, é porque é poucas ideias. A gente fala na lata, sacou? Sim. É sem papas na língua. Achei vocês educadíssimos. Sério, mano? Que bom, velho. Minha mãe achou um baita sem educação. Ela começou a assistir... Você fala palavrão, né? Tem a boca suja. Não tem educação nenhuma que eu te dei, né? Mas falam que pessoas que falam bastante palavrão assim, em conversas, enfim, são muito inteligentes. Ah, é? É a internet, né? Caralho, eu sou um gênio então, mano. Não acredito nisso que eu falo. Vocês falam muitos palavrões. Cada três sílabas, quatro palavrões. Não, tá ótimo. Tá bom pra você, meu queridão. Eu até emocionado lá. Quer mandar um salve, Silvio Júnior Calisto? É. Rola. Dá pra meter um salve Calisto ali, Rodrigão? Não, pro meu brother, por favor, vai, com certeza. Calisto. Calisto. Com xis? Com xis. Xis. Com xis. Capixaba não tem esse sotaque, tem? Com xis? Não tem não, né? Ô, Rodrigão, uma comida típica de capixaba, qual que é? Torta capixaba, você já ouviu falar? Não. O que que vai nessa torta? É, base, bacalhau, camarão, carne de caranguejo, seri. Maravilha, mano. Eu sou vegan, né? Eu não como desde muito. Eu ia falar isso agora. Você nem come então, né, mano? Eu tentei fazer ela vegan, mas ela não... Não rola. Não vai na minha memória de infância. Não chega lá. Sua esposa come carne. Voltou a comer carne agora, tem alguns meses. É? É. É muito ruim falar isso pra vocês, mas... Mas tá tudo certo. Cara, eu tive uma época que eu tentei ser vegetariano na... Na molecada, acho que era época de surf e tal, pá. Ter uma vida... Uma vida... Saudável. É. E, nossa, cara. Pra mim foi foda, hein? Difícil. Calisto. Tá aí, Calisto. Pra você, mestre. Que foi você pra dar? Um suco ali, um açaí, tá tudo certo, irmão. Aqui em cima tem o seu soroco. Vocês gostam de açaí? Ah, eu amo açaí, meu. Aqui em cima tem o seu soroco. Pra mim é o açaí mais tradicional da cidade. Porra, massa. Sorveteria soroco. Nossa, fazendo o maior merchandising de graça. Pô, acabou de fazer. Acabou de jogar os caras lá em cima. Parabéns. Cara, adorei. Anderson, obrigado. Saúde. Tamo junto, irmão. É isso. E, meu, obrigado mesmo, Rodrigo. Do caralho. Eu que agradeço. Johnny, obrigado novamente. Rec 03 Produções. Johnny. Nós. Obrigadão, mano. Família, espero que vocês tenham gostado desse episódio incrível com o nosso mano Rodrigo Lima. Tá? A gente sempre traz o melhor pra vocês. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Não esqueça. Isso é muito importante pra manter o canal vivo e a gente continuar fazendo conteúdo de qualidade. Beleza? Amo vocês, boa semana. Não se esqueçam, colaborem com o pessoal do Rio Grande do Sul com tudo o que vocês puderem, tá bom? Doações, procurem ONGs sérias, tá bom? Que vão ajudar. Se puder mandar mantimento, principalmente água nesse momento e roupas de frio, porque a previsão do tempo lá é de frio nos próximos dias, tá bom? É isso, família. Amo vocês. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.